Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento o diretor Sandoval, a diretora Elisa, diretor Efraim, diretor Elvio. Temos quórum de cinco diretores. Saúdo o nosso procurador-geral, doutor Luiz Eduardo, nosso secretário, doutor Ricardo Max. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Sobre a proteção de Deus, vamos iniciar nossos trabalhos no dia de hoje. Declaro assim aberta a 44ª Reunião Pública Ordinária da diretoria da ANEL de 2021. Temos alguns comunicados a fazer. Primeiro, informamos que devido a uma ocorrência na rede elétrica, todos os sistemas e aplicações da ANEL, incluindo a nossa página na internet, foram desligados preventivamente e ficaram indisponíveis ao longo do dia de ontem, que foi o dia 29. Ainda ontem, às 21 horas, o sistema foi reestabelecido. E, diante desse episódio, isso prejudicou a devida publicidade para os itens do bloco. Bom, hoje temos alguns eventos ao longo da semana e hoje temos dois grandes eventos aqui na sede da ANEL. Às 16 horas, vamos ter a cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica da CEA, entre a União, representantes da ANEL e a Equatorial Energia. E, às 17 horas, realizaremos a cerimônia de assinatura das novas regras de simplificação de acesso à tarifa social de energia, com a presença do excelentíssimo senhor presidente da República, aqui na sede da ANEL, presidente Jair Messias Bolsonaro, acompanhado de diversos ministros de Estado, inclusive o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Acho que é a primeira vez na história da agência, que completa 24 anos no próximo dia 2, na próxima quinta-feira, um presidente da República vem à sede desta agência. É um marco relevante. Bom, na quinta e na sexta, a ANEL vai realizar de forma virtual o Congresso de Inovação Tecnológica e Eficiência Energética do Setor, o CITANEL 2021. O tema do evento é a inovação e eficiência energética no setor elétrico do futuro, digitalização, descentralização e descarbonização, e conta com a presença de grandes nomes do setor. Para participar, será também disponibilizado o acesso virtual. É preciso fazer a inscrição e vocês podem obter o link no site da ANEL, que é o citanel.alvivo.digital. Registro também que a nossa agência, como disse, na quinta-feira, dia 2 de dezembro, completa 24 anos. E ao longo desse período, a ANEL se consolidou como referência na regulação brasileira e igualmente no cenário internacional. Então, parabenizo a todo o time de servidores dessa agência pela dedicação diferenciada, pelo compromisso com o interesse público e pelo desempenho técnico primoroso que empregam para que o setor elétrico se desenvolva e se modernize em benefício de toda a sociedade brasileira. E esse aniversário vem ser brindado com um fato especial. Nós tivemos recentemente o resultado do peer review que a OCDE realizou e que qualificou que a ANEL está a um passo de ser um órgão regulador mundial de referência e destacou como ponto alto da agência a transparência na atuação de seus processos e a alta capacitação de seu time de servidores para fazer frente aos desafios que lhes são postos pelo setor elétrico brasileiro. Bom, esses são os informes do dia. Então, vamos deliberar a ata da 40ª... Diretor André, se me permite apenas uma referência, uma breve referência. Bom dia, primeiramente, a todas e todos que nos acompanham. E hoje, nós estamos realizando a última reunião pública ordinária do mês de novembro, encerrando-se, junto com ele, a campanha Novembro Azul. Mas o que não pode se encerrar é a atenção que devemos ter com o tema da saúde. A campanha Novembro Azul ocorre anualmente com o objetivo de promover a conscientização sobre a importância para que todos os homens façam exames periódicos como forma de diagnosticar eventuais problemas que, na maioria das vezes, podem ser tratados e curados. A campanha surgiu na Austrália, em 1999, com um grupo de amigos que resolveu chamar a atenção para a saúde masculina. Em 2004, essa campanha já tinha repercussão internacional. No Brasil, foi adotada há 10 anos e, embora tenha começado com a atenção as doenças da próstata, hoje apresenta um conceito muito mais amplo, voltado para a importância da saúde masculina integral e para a adoção de hábitos saudáveis. Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer é a terceira doença com o maior número de casos fatais no Brasil. Apesar dos números serem preocupantes, parte dos homens deixam de fazer exames que poderiam diagnosticar eventuais problemas. Importante sempre lembrar que tumores diagnosticados em sua fase inicial apresentam alto grau de cura. Ao longo deste mês, o governo federal e também órgãos públicos e privados realizaram eventos educativos como forma de chamar a atenção para o tema. Prédios públicos e monumentos, como todos puderam ver nas cidades, assumiram a cor azul e a campanha ganhou força nas redes sociais. Eu faço esse registro, diretor André, para reconhecer a bem-sucedida campanha Novembro Azul e desejar que todos os meses do ano sejam azuis no cuidado de nossa saúde e de nossas famílias. Obrigado. Obrigado, doutor Elvio. Doutor André, se os demais diretores não forem falar, eu teria dois pontinhos. Diga, Fran. Senhoras e senhores diretores, primeiro, também fazendo referência à colocação já posta pelo nosso diretor-geral, doutor André Pepitone, que fez referência aos 24 anos da agência. E aqui aproveito também para parabenizar toda a equipe da ANEL e faço referência também à questão do fechamento do peer review e que naquele momento o peer review colocou de forma muito clara que a ANEL tem que exercitar o seu poder discricionário na conexão entre a política pública e o nível técnico. Ou seja, vários de nós já tivemos oportunidades de relatar processos que permearam por esse caminho e sempre muito, mas muito bem subsidiado pelas nossas áreas técnicas que já possuem esse nível de conectar o nosso nível técnico com a parte da política pública, que é algo que verdadeiramente caminham junto para propiciar aí o que a gente tanto almeja e tanto deseja, que é levar energia com qualidade, com fiabilidade, mas, sobretudo, energia a preços acessíveis aos consumidores. Então, doutor André, só parabenizar a cada um dos servidores dessa casa, que a cada dia só nos dá mais alegria em trabalhar com essa equipe, essa equipe de ponta, essa equipe que enche qualquer um da ANEL de orgulho e é um orgulho imenso falar em qualquer canto desse Brasil e hoje em qualquer canto do mundo no ambiente regulatório que somos da Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, isso é um bem que essa casa tem, que verdadeiramente nos faz cada dia mais ter orgulho da nossa casa. E no segundo ponto, doutor André, já é algo um pouco triste, que é o fato das ocorrências que nós observamos aqui no Distrito Federal nesses últimos quatro dias. Hoje mesmo nós fomos surpreendidos pelo Ministério Público do Distrito Federal, onde abriu processo para averiguar as quedas e as oscilações de energia aqui no Distrito Federal sobretudo aqui em Brasília, onde nós tivemos aí esse final de semana um verdadeiro terror para algumas famílias. Tivemos famílias com mais de 24 horas de falta de energia, não é oscilação de energia. Tivemos um caso de Ouro Vermelho 2, onde recebemos várias informações, onde a energia passou mais de 24 horas. Agora, recentemente, pela manhã, fomos informados também pelo doutor Sandoval, que ainda tem condomínio no Jardim Botânico que se encontra sem energia. E, doutor André, pelo tempo que passei, senhores diretores, no ambiente de distribuição, posso garantir aos senhores, não existe redes frágeis à descarga atmosférica, atmosféricas ou uma tempestade, que não foi isso que nós vimos. O que existe são redes mal feitas, redes com péssima manutenção ou falta de manutenção. Então, senhores diretores, falo aqui como diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, que eu mesmo liguei para a Neo Energia no Call Center. E peço para que cada um dos senhores tenham a experiência de ligar para o Call Center da Neo Energia, como moradores aqui do Distrito Federal, para terem noção do que vem do Call Center para ver o resultado do nosso trabalho. Então, é um ponto que vale a pena. Hoje pela manhã já tivemos a informação de todas as ações que a Anel estará adotando, no sentido de também investigar este caso, apurar e naturalmente aplicar as devidas penalidades à Neo Energia, se assim for devido. Mas faço aqui um registro como agora, não só como regulador do setor elétrico brasileiro, mas como consumidor de energia aqui no Distrito Federal. Passamos por algo que não é admissível, sobretudo numa capital federal, onde a gente já reverbera no país inteiro, que a gente tem próximo de 99,9% de capilaridade no fornecimento de energia e no acesso de energia. Então, mais do que capilaridade, nós precisamos de confiabilidade e segurança no fornecimento dessa energia. Então, faço aqui esse desabafo, agora como representante de consumidor, mas também como diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, que agora a agência naturalmente vai ter, sim, uma ação extremamente pontual, mas que vai apurar e a gente vai estar cobrando a fundo. E aqui é uma satisfação agora, como diretor da Anel para a Sociedade, que nós vamos apurar a fundo o que aconteceu. E, se caso tenha havido negligência, imprudência por parte da neoenergia, nós vamos estar apurando e aplicando as devidas penalidades. São diretores, esses eram os dois pontos que eu gostaria de pôr. E, por último, doutor André, como evangélico que sou, assembleiano a vida inteira, rogo aqui todas as minhas homenagens ao dia do evangélico, que hoje é comemorado aqui no Distrito Federal. Então, estendo um parabéns a todos que são evangélicos e que estão hoje comemorando aqui no Distrito Federal essa data tão importante para cada um dos evangélicos. Somente o que eu tinha falado, doutor André, e agradeço a atenção dos demais diretores. Doutor André, bom dia, senhores diretores, doutor Elisa, e a todos que nos acompanham por ocasião da 45ª Reunião Pública Ordinária da ANEL. Eu peço aqui uma palavra muito rápida também para saudar os servidores da agência, saudar os servidores de hoje, os do passado e os do futuro, por comemorarmos essa data importante de aniversário da agência. Foram dezenas de conquistas, muitas conquistas, muitos aprendizados ao longo desses 24 anos e que nos coloca em um momento de reflexão, momento de reflexão de absorvermos as conquistas que tivemos, absorvermos eventuais críticas para crescermos enquanto instituição pública para servir a sociedade brasileira. Eu queria fazer essa homenagem aqui, direcionando minha palavra diretamente ao doutor André e ao doutor Elvio, que são um dos servidores mais longevos da agência. Como diretor, seguramente o doutor André é, e o doutor Elvio também já está aqui há bastante tempo, teve uma pequena saída, mas voltou. Então, seguramente, os senhores fazem parte das conquistas que a ANEL obteve ao longo desses 24 anos. Também, apenas me solidarizar com as observações feitas pelo diretor Efraim com relação aos problemas que ocorreram com os consumidores aqui da Neo Energia Brasília e que já nos foi relatado pelo diretor-geral, que já há uma agenda com a diretoria executiva da empresa e também as áreas de fiscalização já foram acionadas para que possamos apurar o que de fato ocorreu. Então, senhor diretor-geral, senhores diretores, também homenageando os evangélicos na data de hoje, esses são os meus comentários. Obrigado, diretor Sandoval. De fato, é um assunto que foi introduzido aqui nos informes, mas a agência já está organizada para tomar todas as providências cabíveis nesse episódio da falta de suprimento de energia aqui na área de concessão do Distrito Federal. Bom, senhores diretores, vamos dar sequência à nossa atuação de reunião, concluída que os informes submetam à deliberação, à aprovação da ata da reunião passada, foi a 44ª reunião pública ordinária da diretoria da Anel de 21. Pergunto se existe algum ponto da ata, e não havendo, se todos concordam com os termos da ata, permaneça como estão, está aprovada a ata da 44ª reunião pública ordinária. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com os pedidos de preferência, sustentação oral e a ordem que vamos seguir no julgamento de hoje. Bom dia a todos. Como já foi dito pelo diretor-geral, o bloco não será deliberado hoje, será publicado os processos na próxima reunião, devido a problemas internos na Anel que impossibilitaram o acesso... Só uma questão, Ricardo, isso não foi dito, que iria antecipado para a deliberação do bloco, mas vamos inverter aqui, já que você antecipou, Então, fazer a seguinte consideração, quando tivemos esse problema no nosso site, que ficou fora do ar e prejudicou a devida transparência e publicidade dos blocos, então, propor aos diretores que os itens do bloco desta pauta não sejam deliberados hoje e sejam automaticamente inscritos na pauta seguinte para a deliberação para respeitarmos a devida publicidade, salvo aqueles processos que os diretores queiram retirar de pauta. Então, vamos seguir com esse procedimento e devolvo a palavra, então, a você, Ricardo, e quando a gente for chamar o bloco, a gente fala dos processos de retirar de pauta. Peço desculpas aos senhores diretores, me equivoquei na leitura da minha cola, que eu não consegui ter essa percepção, mas peço desculpa. Então, voltando. Informamos que a pauta da 45ª reunião pública, ordinária, foi publicada com 47 itens. Originalmente, o bloco teria dos itens 12 a 47. Foram retirados de pauta o bloco e os itens 4, 6, 7, 8, 9 e 10, a pedido de sustentação oral e preferência para o item 3. Com a deliberação do bloco e depois a deliberação dos itens na seguinte ordem, 1, 3, 5, 11 e 2. É o que tínhamos na informática, o diretor-geral e os senhores diretores. Obrigado, secretário-geral. Então, agora sim, é um momento de apreciação do bloco. Então, se todos os diretores concordam, não vamos deliberar o bloco e automaticamente mantê-lo divulgado na internet para ser deliberado na próxima reunião pública, à exceção daquilo que vem a ser retirado de pauta. Eu vou solicitar a retirada do item 29 do bloco. Então, retira-se o item 29 e eu solicito a retirada do item 45 do bloco e já adianto que vou escrevê-lo na pauta normal para a deliberação na próxima terça-feira. Então, os demais itens remanescem como estão, secretário-geral? Certo, diretor-geral. Muito obrigado. Então, vamos dar início à nossa ordem do dia. Solicito assim que se apregoe o primeiro processo para julgamento. Item 1 da pauta. Processo 48.500.005033.2020-93. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2021 da Equatorial Energia Piauí, a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2021. Diretor, relator, Sandoval Feitosa. Muito obrigado, senhor secretário-geral. Mais uma vez, muito bom dia a todos. A Equatorial Piauí é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, fica sediada na cidade de Teresina, no estado do Piauí, e atende cerca de 1,35 milhão de unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de 2,2 bilhões de reais. No dia 23 de junho de 2020, esta diretoria colegiada aprovou a Resolução Normativa 885, que regulamentou o Decreto 10.350, de 18 de maio de 2020, que criou a Conta Covid, operação financeira destinada a captar recursos financeiros para as distribuidoras de energia elétrica, com vistas ao enfrentamento do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, cujo objetivo da Conta Covid criada foi de manter a sustentabilidade do setor elétrico e, adicionalmente, conter aumentos tarifários durante a primeira fase da pandemia. Em 24 de novembro de 2020, a Resolução Homologatória 2.811 aprovou a revisão tarifária extraordinária de 2020 da Equatorial Piauí, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas em 3,48%. Na sessão de sorteio público ordinário 6 de 2021, que fora realizada em 17 de fevereiro de 2021, fui designado o relator do presente processo. Em 23 de novembro de 2021, a SGT, Superintendência de Gestão Tarifária, encaminhou ao Conselho de Consumidores da Equatorial Piauí as planilhas de cálculo conforme dispõe a Resolução Normativa 652, de 17 de março de 2015. Em 26 de outubro de 2021, participei de reunião com os dirigentes da Equatorial Piauí com o objetivo de debater alternativas para amenizar o impacto tarifário deste reajuste proposto. Em 26 de outubro de 2021, portanto, na mesma data, por meio da correspondência 44 de 2020, com vistas a amenizar o efeito tarifário médio, a Equatorial Piauí solicitou o diferimento de itens da sua CVA. Em 26 de novembro de 2021, a SGT, por meio da nota técnica 279, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual de 2021 da concessionária, consolidando o processo tarifário da empresa. Nessa mesma data, portanto, 26 de novembro de 2021, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Equatorial Piauí as planilhas definitivas do cálculo do processo tarifário. Senhores diretores, é o que temos a relatar. Vamos ouvir a Procuradoria-Geral da agência. Senhores diretores, bom dia. Em se tratando de processo de reajuste tarifário, a ANEL se encontra vinculada ao quanto disposto nos procedimentos de regulação tarifária e no contrato de concessão. Por essa razão, não há qualquer discricionariedade. É um ato vinculado que é praticado pela ANEL. Então, a Procuradoria se manifesta pela aprovação do índice hora proposto. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Bem, senhoras e senhores, senhores diretores, doutor Elisa, para a apresentação do presente processo tarifário, será realizada uma apresentação técnica do doutor Leonardo, especialista em regulação da SGT. Me permita que, antes, doutor Leonardo, de iniciar a vossa apresentação, fazer algumas considerações a respeito do processo tarifário. Senhores diretores, doutor Elisa, o reajuste tarifário de 2021 da Equatorial Piauí, como de todas as distribuidoras, doutor Elvio, ocorre em um momento de pressão tarifária, decorrente da conjuntura socioeconômica adversa trazida pela pandemia da Covid-19 e das condições hídricas desfavoráveis que elevaram os custos de geração, agravados em função da maior crise hídrica nos últimos 91 anos, com impacto na elevação dos indicadores inflacionários. Diante desse cenário, o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e diversas entidades setoriais, e em diálogo permanente com as empresas e associações do setor, desenvolveram e implementaram ações para mitigar parte do aumento tarifário que se observaria este ano, além de preservar a capacidade de pagamento do consumidor de energia elétrica e, por consequência, manter a sustentabilidade econômico-financeira da cadeia que compõe o setor elétrico. E aqui destacar o setor de geração, transmissão, distribuição e o próprio setor bancário, uma vez que muitas empresas do setor elétrico encontram-se alavancadas em empréstimos bancários para fazer frente aos investimentos necessários no setor elétrico brasileiro. O reajuste tarifário anual da Equatória e ao Piauí conduzirá a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 9,59%, sendo de 15,96% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 8,23% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. A partir daqui, eu passo a palavra ao doutor Leonardo para detalhar a proposta de reajuste tarifário da Equatorial Piauí. Doutor Leonardo, o senhor tem a palavra. Bom dia a todos. Eu sou Leonardo Araújo, um dos responsáveis pela condução do processo de reajuste tarifário anual de 2021 da Equatorial Piauí e venho em nome da superintendência apresentar esses resultados obtidos. Conforme antecipado pelo diretor Sandoval, o efeito médio a ser percebido pelos consumidores será de 9,59%. Esse efeito decorre da variação dos custos dos diversos itens que compõem a tarifa, sendo que os quatro primeiros itens indicados aqui do lado esquerdo do gráfico são aqueles relacionados à parcela A, considerada não gerenciável pela distribuidora, que contribuiu com efeito tarifário de 5,96%. Na sequência, está mostrada aqui a contribuição da parcela B, custo de distribuição, 4,47%. Em seguida, os componentes financeiros do atual processo, menos 10,27%. E, por fim, o efeito da retirada dos componentes financeiros são considerados no processo tarifário de 2020, 9,43%. Então, conforme também antecipou o diretor Sandoval, o efeito não é uniforme para todos os consumidores. Os consumidores do grupo A perceberão um efeito maior, de 15,96%, e o grupo B, um pouco menor, 8,23%. Para os consumidores do grupo B1, que são os consumidores residenciais, dos quais fazem parte os consumidores de baixa renda, os residenciais convencionais e aqueles que optaram pela modalidade tarifa branca, o efeito deve ser de 7,47%, conforme indicado na tabela. Aqui, a gente passa a detalhar um pouco mais os itens de custo que mais afetaram o processo tarifário, iniciando aqui pelo lado esquerdo com os encargos setoriais. Dentre os encargos setoriais, aquele que mais impactou o processo foi o início de recolhimento da CDE contra a COVID, que é a CDE destinada ao pagamento do empréstimo associado ao decreto 10.350, que contribuiu significativamente para a amenização do processo tarifário de 2020, e nesse processo, no slide seguinte, eu vou mostrar que ainda contribui um pouco. Com relação aos custos de transporte, houve uma redução desses custos, em função principalmente do reperfilamento dos custos de rede básica de sistema existente, o que impactou o processo tarifário em menos 1,25%, conforme indicado. Com relação aos custos de energia, os itens de maior impacto foram aqueles relacionados aos custos dos contratos de energia no ambiente regulado, tanto a disponibilidade quanto a quantidade, cuja atualização no atual processo contribuiu para o efeito tarifário em 1,61% e 0,9%, respectivamente. No que diz respeito à parcela B, por se tratar de um reajuste, ela é atualizada pelo IPCA, descontando-se desse índice o fator X. O IPCA, ao longo dos últimos 12 meses, foi de 10,38%, e o fator X, que no caso aqui do Equatório Piauí, é constituído apenas do fator Q, tendo em vista que o componente T e PED são nulos, conforme consta do contato de concessão e da resolução 2349 de 2017. Então, o fator X ficou em menos 0,21%, que correspondente apenas ao fator Q. Passo aqui ao detalhamento dos componentes financeiros, dando destaque agora aos itens de maior impacto no processo tarifário. O item de maior impacto aqui é a CVA Energia. A CVA Energia tem sido impactada não só no processo da Piauí, mas de outros concessionários também, muito em função do risco hidrológico, das usinas cotistas e repactuadas. O impacto aqui para a Piauí foi de 8,86% do risco hidrológico. Aqui também está embutido o efeito disponibilidade, que é aquele referente ao acionamento das usinas térmicas montante acima da cobertura prevista no processo tarifário de 2020. E aqui também desconta-se desses efeitos positivos o repasse de bandeiras, referente às bandeiras amarela, vermelha 1 e vermelha 2, que contribuiu para amenizar a CVA Energia em menos 5,49%. Outro item que eu destaco aqui é o efeito do CVA em cargos setoriais, que é um pouco maior do que a gente vinha verificando nos processos tarifários mais antigos, em função do acionamento de usinas térmicas acima da ordem de mérito, cujo custo é repassado à ESS. Por fim, outros itens que merecem destaque aqui são aqueles relacionados às ações de mitigação tarifária. Para Equatorial Piauí, a gente está utilizando cinco itens de mitigação tarifária. Aqui tem a reversão da conta COVID. No caso aqui, é uma reversão do saldo remanescente não utilizado no processo tarifário de 2020, que amenizou o processo em menos 3,13%. Os créditos de piscofins, estamos utilizando um volume expressivo de créditos, com impacto de menos 10,83%, que corresponde à totalidade dos créditos já compensados pela empresa. Outros itens de destaque são a bandeira escassez hídrica, que ela se propôs a pagar custos da CVA. Então, como esses custos já serão pagos pela bandeira escassez hídrica, a gente retira aqui no processo tarifário os custos correspondentes, 108 milhões. E, por fim, conforme antecipado na leitura dos fatos pelo diretor Sandoval, tem-se também um diferimento solicitado pela empresa no último dia 26 de novembro, sexta-feira, que contribuiu para a amenização de outros 3,43%, conforme indicados. Então, considerando todas as ações de mitigação, tem-se uma redução de menos 22,32%, o que significa que, caso não houvesse essas ações de mitigação, estaríamos aqui considerando um processo tarifário com um percentual acima de 30%. Eu passo aqui para o ranking das tarifas residenciais. Aqui são... Cada uma dessas barras representa as tarifas de cada uma das 53 concessionárias do país. A Equatorial Piauí, que tinha uma tarifa de B1 de 581,82 por megawatt-hora, passa para uma tarifa de 628,04 e, com isso, ocupa a 21ª posição no ranking das 53 concessionárias. Nesse gráfico, apresento a evolução da tarifa residencial B1 ao longo dos últimos 10 anos. Percebe-se aqui no gráfico que a variação total dessa tarifa foi inferior aos índices inflacionários, IPCA e GPM do período, que variaram, respectivamente, 137,1% e 82,1%, enquanto que a tarifa B1 variou 49,6%. Então, a variação é inferior aos índices inflacionários. Ou seja, Leonardo, só colocando ali, aproximadamente a tarifa B1 é quase um terço do que foi, um pouco menos de um terço do que foi elevado o IGPM. Pouco mais de um terço, eu diria. E o IPCA, aproximadamente a metade. Então, de fato, foi bastante relevante. Aqui a gente mostra o quanto foi agressiva a evolução dos índices inflacionários e, ainda assim, em função de alguns movimentos regulatórios que a agência fez, conseguiu-se reduzir o impacto. Então, esse gráfico é muito importante nessa análise. Obrigado, Leonardo. Perfeito. Por fim, a gente apresenta aqui a composição das tarifas lá na área de concessão do Equatorial Piauí. Aqui o ponto de destaque que eu coloco são os impostos, que representam aqui a maior fatia dessa composição, com 30,2% percentual acima daquele relacionado aos custos de energia e distribuição, com percentuais de 27,3% e 28,6% respectivamente. O transporte participa com 6,3%, encargos 6,7% e receitas irrecuperáveis 0,9%. Com isso, eu concluo a apresentação e agradeço a todos. Obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Obrigado pela apresentação bastante didática e bastante elucidativa de todos os esforços que foram feitos pelas áreas técnicas da ANEL, por essa relatoria, reverberando diversas ações tomadas aqui pela ANEL. E também agradecer ao Grupo Equatorial Energia, que também mostrou-se bastante compreensivo no momento atual que estamos enfrentando e também na expectativa das diversas outras ações que serão realizadas pela ANEL, como também pelo Ministério de Minas e Energia e outros órgãos de governo, para fazermos o enfrentamento conjunto de duas crises que vivemos, a conta Covid e também o cenário hídrico adverso. Então, senhores diretores, peço licença, então, para fazer a leitura direto do dispositivo do voto, que diante do exposto do que consta dos autos do processo 48.500.005033 de 2020, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa a fim de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Equatorial Piauí, a vigorar a partir de 22 de outubro de 2021, que conduzirá o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,59%, sendo 15,96 para os consumidores conectados em alta tensão e 8,23 para os consumidores conectados na baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição TUSD e as tarifas de energia elétrica TE aplicáveis aos consumidores e usuários da Equatorial Piauí. Estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo. Homologar o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, a Equatorial Piauí, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Este é o voto, senhores diretores, que submeto a este colegiado. Bom, senhores diretores, primeiro destacar e parabenizar o trabalho da equipe técnica da ANEL, parabenizar o relator Sandoval pelo esforço na condução desse processo, buscando todas as iniciativas possíveis para desonerar a tarifa. E aqui a gente destaca aquelas sete ações, oito ações administrativas da ANEL, no que diz respeito a desonerar a tarifa ao longo do ano de 2021. Aqui a que teve principal resultado e se revelou a mais efetiva, foi o uso de recursos da questão do crédito do PIS, COFINS, sobre o ICMS. Só essa ação isolada permitiu uma desoneração de 10,83%. Associado a ela, o trabalho que essa agência fez de reperfilamento do pagamento da tarifa das transmissoras, da RBSE. Essa ação também traz uma desoneração de 2,48%. Esses dois movimentos conjuntos, estamos falando em 13% de desoneração. Então, isso mostra a preocupação que essa agência tem com a tarifa, a verdadeira engenharia tarifária que o nosso time está fazendo para levar uma tarifa mais justa à sociedade. E com todas essas ações, como anunciou o diretor Sandoval, o efeito médio de 9,59%, mais para o consumidor residencial, o consumidor B1, o efeito tarifário é de 7,47%, que está aquém dos indicadores inflacionários que a gente pode comparar como referência. Então, mais uma vez, destacar esse trabalho que está sendo feito nessa agenda de desoneração tarifária, surtindo efeitos reais e concretos para a sociedade. e me associar também, diretor Sandoval, os cumprimentos à empresa Equatorial. Afinal de contas, tivemos diálogo constante e contínuo. E para que esse resultado seja alcançado, nós também tivemos que contar com o bom senso da empresa Equatorial. Afinal de contas, tratou-se de buscar ações, todos vislumbrando ao máximo de desoneração tarifária. Bom, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Senhores diretores, eu também acompanho o voto do relator. Eu também voto com o relator. E assim proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Equatorial Piauí, a vigorar a partir de 2 de dezembro de 2021, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,59%, sendo 5,96% para os consumidores de alta tensão, 8,23% para os consumidores de baixa tensão e para o consumidor residencial de 7,47%. Próximo item. Item 3 da pauta. Processos 48.500.0056.25.2018-91 e 48.500.0010.27.2020-67. Assunto. Resultado da segunda fase da consulta pública nº 61, barra 2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação que trata das usinas híbridas e associadas. Diretora relatora, Elisa Basso Silva, informa que há três pedidos de sustentação oral para este item. Bom dia a todos. As adequações regulatórias para implantação de usinas híbridas constam como item 50 da Agenda Regulatória 2021-2022, aprovada pela Portaria 6.606, de 8 de dezembro de 2020. Essa atividade regulatória resultou da junção de outras duas atividades previstas na agenda anterior, que tratavam separadamente dos aspectos de regulamentação das usinas híbridas relacionados aos segmentos de geração e transmissão de energia elétrica. No período entre 19 de junho e 3 de agosto de 2019, as superintendências SRG, SCG, SRD e SRT realizaram tomada de subsídios sobre o tema com base nas análises apresentadas na nota técnica 51, de 17 de junho de 2019. As contribuições recebidas na tomada de subsídio foram consolidadas na nota técnica 133, de 2019. A análise dessas contribuições, juntamente com as diversas interações com agentes de geração, com a empresa de pesquisa energética e com o operador nacional do sistema elétrico, permitiram uma maior compreensão sobre o processo de implantação de usinas híbridas e associadas na matriz elétrica brasileira. Em 23 de julho de 2020, as áreas técnicas emitiram relatório de análise de impacto regulatório nº 2, contendo as análises e as alternativas para as adequações regulatórias necessárias à implantação de usinas híbridas e associadas. Esse documento constou como anexo da nota técnica 79, que recomendou a abertura de consulta pública para discussão do tema com a sociedade. Na sessão do sorteio público ordinário nº 29, realizado em 27 de julho de 2020, fui designada a relatora da matéria. Em 20 de outubro de 2020, a diretoria colegiada decidiu instaurar a primeira fase da consulta pública 61, com período de contribuições entre 21 de outubro e 4 de dezembro de 2020, com o objetivo de obter subsídios para análise de impacto regulatório acerca do arcabouço normativo necessário às usinas híbridas e associadas. A análise das contribuições recebidas na primeira fase da consulta pública consta da nota técnica nº 48, de 14 de maio de 2021, na qual as áreas técnicas propuseram a abertura de segunda fase da consulta pública, com vistas a discutir com a sociedade a proposta de regulamentação que trata das usinas híbridas e associadas. A segunda fase da consulta pública 61, recebeu contribuições no período de 18 de agosto a 16 de setembro de 2021, e contou com a participação de agentes e associações do setor, do ONS e de consumidores. Em 12 de novembro de 2021, por meio do Memorando 52, solicitei manifestação da Procuradoria Federal junto à ANEL a respeito da proposta de regulamentação, o que foi atendido no parecer 366, de 2021, que opinou pela legalidade das regras propostas. Por fim, a análise das contribuições recebidas e a proposta normativa foram consolidadas pelas áreas técnicas na nota técnica 136, de 2021, é o relatório. Temos sustentação oral presencial hoje, pelo representante da KWP Energia, o senhor Sandro, desculpe, o senhor Roberto Janetti da Fonseca. Por favor, o senhor pode tomar assento, púlpito, para a sua exposição. Informa ainda que o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação. Bom dia a todos. É um prazer, agradeço o convite, a disponibilidade de apresentar aqui sustentação oral à diretoria da ANEL. Queria cumprimentar todos os diretores. Como representante do setor privado, meu nome é Roberto Janetti da Fonseca e estou aqui acompanhado do outro diretor da KWP, Edileu Júnior, que é ex-CCE, está aqui me assessorando. Eu venho trazer uma contribuição, uma visão empresarial, enquanto agente econômico empreendedor, que representa a KWP Energia, empresa fundada em 2019, e que é pioneira, junto com a sua coligada Sanluxo, na implantação da usina piloto flutuante na OHE de Sobradinho, e também a planta piloto em parceria com a EMAI, em São Paulo, na represa Billings. E o foco da empresa, portanto, é na modalidade de geração de energia solar flutuante, que tem uma relação direta com essa questão da hibridização energética. Nós estamos passando uma fase de transição energética mais acelerada, onde aspectos ambientais são realçados pela política de ESG, hoje sendo adotada de forma ampla por muitas empresas no país e no exterior, e também pelos aspectos levantados durante a COP26, da necessidade de descarbonização da energia ao redor do mundo, e os compromissos assumidos, inclusive, pelo Brasil. Seja pela, e aqui no caso do Brasil, seja pela crise hídrica recorrente, que impõe novos desafios ao sistema elétrico nacional, como também pelas questões ambientais que estão em pauta pela sociedade civil. Aqui a gente coloca o duplo desafio que nós temos hoje no Brasil. O aumento, necessidade de aumento da potência instalada, e no caso, especificamente, através de fontes renováveis e limpas, que sejam competitivas e que possam ser instaladas no menor prazo possível. otimizando a infraestrutura ociosa, e isso através de usinas híbridas e associadas, que é a forma que está sendo hoje aqui discutido. Obviamente que nós temos que considerar aspectos de sinergia, complementaridade temporal e sazonal, e como economista, eu coloco que sempre nós temos o conceito de ótimo e subótimo. Muitas vezes não é possível você obter o equilíbrio econômico através de um sistema ótimo, que ele passa muitas vezes por uma inviabilidade operacional. Então, procura-se o subótimo, mesmo fazendo, às vezes, algumas concessões e estímulos que viabilizam a solução proposta. Talvez seja esse aqui o caso. Vamos passar para o próximo... Ah, não, está aqui comigo, não é? Passar o próximo slide. Aqui? Sim. Aqui nós apresentamos algumas experiências já sucedidas, casos de sucesso. Eu não sei se está no slide certo. Não, desculpe, acho que pulou aqui. Eu apertei várias vezes. Na hibridização, nós temos a complementaridade de fontes. E na crise hídrica, temos que ver a questão da disponibilidade do escoamento de energia, o aumento do fator de capacidade, o aproveitamento de terreno e de equipes, e de infraestrutura na transmissão. São as vantagens que nós imaginamos que possam ser relacionadas. E aqui nós temos as possibilidades, exemplo de combinação, caso concreto da solar flutuante hidrelétrica, que nós estamos aqui representando, onde nós já temos aqui a experiência de quase três anos em Sobradinho, e de quase dois anos lá junto da EMAI. A solar eólica é outra possibilidade que vem sendo também estudada por vários geradores, que já apresentaram, inclusive, aqui junto ao Anel, as suas, seus pleitos e suas experiências, e também a heliotérmica com biomassa, que é outra alternativa considerada. Na geração híbrida solar flutuante, nós temos aqui que o aumento de fator de carga pode aumentar em até 17% do fator, no caso das hidrelétricas, e melhorar, otimizar o sistema de transmissão da subestação e de distribuição. Portanto, aqui eu acho que tem vantagens consideráveis para o setor hidrelétrico, a utilização da água, ele também não utiliza, portanto, áreas terrestres que podem estar associadas a uso para agricultura, ou em áreas urbanas, para atividades comerciais e industriais, portanto, tem essa vantagem de utilizar uma área que tem um custo de oportunidade relativamente baixo, até zero, e as sinergias de logística e planejamento de implantação também devem ser relatadas, especialmente a rapidez com que essas usinas podem ser instaladas. Aqui temos a possibilidade, portanto, de redução de custos, compartilhamento dos equipamentos de geração e também da subestação e dos eletrocentros, e preservação dos recursos naturais, especialmente a água. Quero fazer um destaque aqui que, nas experiências de Sobradinho e Billings, nós conseguimos apurar que a redução de evaporação das áreas cobertas pela usina solar flutuante chega a 70% da redução de evaporação. Portanto, nós temos aqui na experiência de hídrica solar duas vantagens associadas de forma relevante. Primeiro, o aumento da capacidade de geração da usina solar flutuante em comparação com a terrestre, porque a água resfria as placas solares e temos 15% a mais de geração pela solar flutuante. E, segundo, a redução da evaporação, preservando a água, recurso escasso para as usinas hidrelétricas e usinas de saneamento, que são também utilizadas para essa finalidade. O baixo nível de água dos reservatórios, hoje, impõe, portanto, que se pense em alternativa de como preservar melhor os recursos hídricos, eventualmente fazendo maior geração de usina solar durante o dia e, obviamente, durante a noite, a utilização da capacidade plena da hidrelétrica. Portanto, essa combinação, essa sinergia, essa complementaridade é extremamente importante para melhorar o uso da água dos reservatórios. A energia solar flutuante, ela hoje é implantada em vários países do mundo, não é uma novidade, tem 10 anos que já está em experiência contínua em países como Japão, China, França, Portugal, Espanha, Reino Unido. São painéis montados sobre a água. Obviamente que temos aqui um desafio de engenharia, que são as plataformas dos flutuadores, que carregam centenas de toneladas de placas fotovoltaicas, portanto, esses flutuadores, eles são resultado de muito trabalho de design, engenharia e pesquisa. E a companhia CLTR da França desenvolveu a melhor tecnologia, chamada hidrelio, que é utilizada aqui, no caso, por licenciamento a KWP, e ela contribui hoje já com mais de 500 megawatts instalados ao redor do mundo, 50% de market share do mercado mundial, e é a recomendação que a gente tem feito para essa utilização. A solar flutuante, portanto, tem como vantagem a redução de custos pela redução de uso de terrenos e também vantagens ambientais, a eficiência de 15% a mais do que a solar terrestre, a não necessidade de movimentação de terra, de supressão vegetal, o que também elimina custos relacionados ao meio ambiente e utilização de solo, a redução de até 70% da evaporação da água, a localização, muitas vezes, permite a localização próximo dos centros de carga, portanto, reduz custos de infraestrutura, utilizando capacidade ociosa, muitas vezes, já do sistema de subestação e distribuição e a rapidez com que é montada. Aqui, a gente pode colocar que nós não temos menor dúvida que tem todas as alternativas a que tem a solução mais rápida do ponto de vista de aumento de carga a curto prazo é a combinação de solar com hidrelétrica, porque nós já encontramos um terreno pronto, que é a lâmina d'água, temos a infraestrutura disponível e a instalação é, na verdade, a montagem dos equipamentos de flutuação e a instalação das placas solares, o que pode ser feito em questão de meses. A customização, a geração de empregos e a redução dos custos de manutenção são outras vantagens também associadas a esse sistema. Bom, o encaminhamento que a gente gostaria de colocar aqui seria para a aprovação da regulação como um passo relevante e importante para que essa experiência possa ser levada à prática de uma forma ampla pelo país obviamente temos a percepção de que nós não vamos conseguir iniciar o processo já dentro do que eu chamo do ótimo. Nós vamos ter que aprender com a experiência para eventualmente retirar arestas e fazer ajustes ao longo do tempo. Mas o importante é começar. Nossa visão é que o país precisa urgentemente de estimular o incentivo ao investimento na hibridização como uma forma de melhorar a otimização do sistema melhorar a segurança energética e a expansão da oferta que é tão fundamental nesse momento em que temos uma crise hídrica que eu destaco recorrente ela veio por vários anos é a opinião dos técnicos em clima que nós temos aqui um fator de risco elevado para o futuro portanto nós não deveríamos perder tempo em aprovar a hibridização e a forma de nós criarmos essa expansão de oferta no menor prazo de tempo possível. É isso que eu tinha para contribuir senhor diretor geral agradeço a oportunidade e permaneço à disposição dos senhores no caso de alguma dúvida. Muito obrigado. Agradeço imensamente o representante da KWP senhor Roberto Janetti pela contribuição que faz esse colegiado e chamo a próxima sustentação oral. Próxima sustentação oral o senhor Sandro Yamamoto representante da Associação Brasileira de Energia Eólica Abeólica. Senhores diretores diretora secretário geral procurador geral cumprimento a todos e a todos que estão nos assistindo agradeço o espaço aqui para a Abeólica tecer aqui algumas considerações em relação a regulamentação das usinas híbridas foco da segunda fase aqui da consulta pública 61. Destaco aqui senhores diretores e diretora a importância dessa regulamentação tão aguardada por todos nós é uma resolução que vai permitir mais investimentos em geração principalmente em um momento que o país precisa tanto de investimentos em geração essa regulamentação vai permitir mais investimentos uma vez que os sistemas de transmissão hoje tão escassos que nós temos apesar do planejamento da transmissão dos leilões de transmissão nós sabemos que o espaço e margens de escoamento na transmissão fazem parte de um recurso que hoje ele é escasso e temos aí todo um trabalho em prol da expansão da transmissão também mas com a regulamentação das usinas híbridas nós teremos a complementariedade entre recursos de fontes de geração efetivamente utilizados na mesma substação em barra em que essas usinas serão conectadas então teremos melhores investimentos com o uso melhor da transmissão o famoso caso por exemplo de usinas no interior da Bahia onde nós temos eólicas gerando mais no período noturno e usinas solares gerando mais no período diurno através de estudos da consultoria MRTS podemos ter aí benefícios chegando a 18% do uso otimizado da rede de transmissão estudo esse que nós já entregamos para a ANEEL já fizemos apresentação ao longo de todo esse processo de regulamentação dessas usinas e também faz parte do estudo em que MRTS participou de um P&D também do setor por isso que nós destacamos a importância de aprovação e regulamentação destas usinas híbridas então aqui no Brasil um outro ponto relevante que eu quero destacar é que uma vez que nós viabilizamos as usinas híbridas aqui no Brasil nós temos a complementariedade fonte e temos cada vez mais a entrega da energia mais sazonalizada com uma modulação melhor uma vez que os recursos se complementam cada uma vai usar sua fonte de geração no seu momento de maior recurso em função da complementariedade nós teremos curvas entregues destes complexos híbidos mais uniformizadas é um outro benefício para o sistema de transmissão otimizando os recursos energéticos locais então para reforçar o uso otimizado do sistema de transmissão maiores investimentos em geração principalmente no momento que nós que o Brasil precisa otimizando recursos locais a sinergia de cada um e proporcionando uma energia entregue mais estável ainda apesar da complementariedade no caso da eólica entre regiões que se complementam nas famosas quadrículas de vento nós teremos a complementariedade local então nós já estudamos toda essa regulamentação dessa segunda fase a nota técnica disponibilizada entendemos que temos um bom encaminhamento das discussões e contribuições que foram colocadas através de um outro debate e o nosso reforço então aqui pela eólica é da importância desta regulamentação para conseguirmos o mais rápido possível já começarmos os investimentos nas usinas híbridas aqui no Brasil obrigado próxima sustentação oral só agradecer ao senhor Sandro Yamamoto representante da eólica e solicito ao secretário geral que anuncie a próxima sustentação oral próxima e última sustentação oral para este item do senhor Carlos Dornelas representante da associação brasileira de energia solar fotovoltaica absolar muito bom dia diretora e diretores da anel e a todos que nos assistem eu me chamo Carlos Dornelas eu represento a absolar estou aqui para falar sobre a consulta pública meia um de dois mil e vinte vou fazer uma sustentação oral em nome da absolar é bom dizer o que é absolar absolar representa e promove o setor solar no Brasil e no exterior acompanha o avanço do mercado solar no Brasil e serve de ponto de encontro debate e ambiente de negócios para o setor atua em vinte e seis estados e distrito federal e possui seus quadros empresas nacionais e internacionais passando as contribuições sem nenhum prejuízo ao que já apresentamos de forma escrita eu gostaria de trazer aqui mais três pontos o primeiro diz respeito a definição do custe cujo como marco a nossa proposta é que a assinatura deste contrato seja o marco para definição de UGHs e aí estas usinas podem ou não se associar a centrais que já possuem custes ou custes assinados ou não e o ponto principal aqui é que usinas que não assinaram este termo que nós entendemos como sendo algo muito relevante ainda que não tenham o ato de outorga não é um fato gerador de custo para a rede do sistema o próximo ponto tem a ver com a venda de energia para consumidores especiais a nossa proposta é que não haja exclusão da possibilidade de venda por usinas híbridas com medição única desde que todas as fontes do empreendimento sejam incentivadas aqui nós estamos apegados a lei a lei nos permite independentemente da tecnologia de geração desde que seja incentivada e se venda para consumidores especiais sem que haja qualquer tipo de condicionante relativa a medição ou mesmo ao formato da outorga e por fim atos de G estabilizada para usinas associadas qual é a proposta aqui? é que para uma nova usina associada atos de G seja estabilizada por 10 ciclos tarifados as demais que compõem atos de associação seguem ou devem seguir normalmente o que já está estabilizado o período original da outorga e o ponto aqui da nossa contribuição é que nós entendemos que não ficou claro qual o período de estabilidade da nova tour de G para a fonte nova e também como será tratada a estabilidade da tour de G da fonte existente era isso que eu tinha para dizer muito obrigado pela atenção a Bessolar agradece o espaço e eu desejo a todos um ótimo trabalho agradeço imensamente a manifestação do representante da Bessolar o senhor Carlos e passo a palavra à procuradoria da ANEL senhores diretores também agradeço a todas as sustentações horárias que foram realizadas bem eu acredito que senhor diretor geral que todo o setor elétrico está de parabéns pelo fechamento dessa consulta pública foi um belíssimo trabalho desenvolvido pelas áreas técnicas da ANEL e também pelos agentes que participaram de toda a consulta pública a procuradoria teve a oportunidade e a felicidade de o meio de consulta da diretora Elisa analisar diversos aspectos da proposta de norma e validou todos os aspectos legais que foram trazidos aqui eu chamo a atenção para um aspecto interessante que diz respeito a possibilidade de aplicação do desconto nas tarifas de uso dos sistemas para as usinas híbridas e a procuradoria analisando a doutrina e a jurisprudência a respeito do poder normativo das agências reguladoras validou a proposta tal como trazida que é a aplicação do desconto na proporção da energia gerada pela fonte que seja renovável então as usinas híbridas essa regulamentação ela representa um grande avanço no tratamento do tema em direção a um modelo extremamente sustentável como já é o brasileiro muito obrigado agradeço aqui as manifestações do procurador federal Luiz Eduardo quero também cumprimentar e agradecer as sustentações realizadas pelo Roberto Janetti da KWP do Sandro Yamamoto da Beólica e do Carlos Dornelas da Absolar bom em relação ao que foi trazido nas sustentações acho que ao longo do voto e da apresentação que será realizada esses pontos serão esclarecidos e ao final também posso fazer algumas considerações bom aqui trata-se do resultado da segunda fase da consulta pública 61 e da proposta de regulamentação que trata das usinas híbridas e associadas diante do que expõe a seguir eu encaminho o presente voto no sentido de aprovar a publicação da resolução normativa e o voto ele está organizado de uma maneira que traz alguns itens eu vou fazer a leitura apenas da contextualização e aí a gente vai ter uma apresentação técnica que vai trazer os pontos específicos para a gente poder entender melhor como é que está sendo essa proposta o setor elétrico brasileiro ele passa por um momento de mudança estrutural e de maior diversificação de sua matriz elétrica com notável crescimento da participação de geração por fontes eólica e solar por outro lado vivenciamos uma grave crise hidrológica que reforçou a importância de participação de novas fontes de geração de energia elétrica nesse cenário a regulamentação das usinas híbridas e associadas constitui uma alternativa para o uso eficiente dos recursos disponíveis tanto no que se refere aos recursos energéticos quanto aos de infraestrutura de rede as usinas híbridas e associadas elas podem aproveitar a complementaridade temporal entre as diferentes fontes de geração de energia contribuindo para o crescimento da capacidade de geração com menores investimentos em expansão das redes para alcançar esse objetivo a proposta de regulamentação traz as definições e as regras para outorgas de centrais geradoras híbridas e associadas e para a contratação do uso dos sistemas de transmissão além de definir a forma de tarifação desses empreendimentos e da aplicação dos descontos legais na tarifa de uso do sistema de transmissão o tema foi discutido em uma tomada de subsídio realizada em 2019 e em duas fases da consulta pública 61 a primeira fase da consulta pública contou com 28 participantes entre agentes associações do setor e ONS e apresentaram 141 contribuições das quais metade foram aceitas ou parcialmente aceitas na segunda fase 13 participantes apresentaram 88 contribuições das quais 47% foram aceitas ou parcialmente aceitas o objetivo da norma é preparar um ambiente regulatório adequado para novos modelos de negócio que permitam que empreendimentos híbridos ou associados agreguem energia nova ao sistema utilizando a rede de forma otimizada antes de passar a apresentação da proposta eu destaco que o desenho normativo em sua fase inicial passou por um processo criativo baseado em design thinking com orientação da comissão de apoio e inovação da ANEL AC Inova que auxiliou as áreas técnicas na preparação e na facilitação de oficinas de trabalho presenciais e virtuais ressalto ainda o trabalho bem estruturado e realizado de forma conjunta pelas superintendências SRG SRT SCG e SGT e com a colaboração das superintendências de regulação econômica e estudos de mercado SRM e da regulação de serviços de distribuição SRD bem como da gestão técnica de informação ASGI dito isso eu passo aqui a apresentar os principais aspectos da proposta eu vou chamar a apresentação técnica para esse detalhamento então por favor se a secretaria geral puder projetar a apresentação agradeço bom dia a todos eu vou apresentar aqui o resultado do processo de regulamentação de usinas híbridos e associadas esse processo contou com a participação de quatro superintendências SRG SRT SCG e SGT e além disso também contou com a participação da SGI e da SRE bem na segunda fase da consulta pública 61 de 2020 houve 88 contribuições de diversos participantes empresas associações e pessoa física bem aqui apresentamos a estratificação dessas contribuições por temas a maioria delas foi sobre usinas novas existentes o conceito disso aprimoramentos de texto teve bastante a questão de alteração de must também e a faixa de potência para fim de contratação de uso da rede dentre outros assuntos bem aqui está o aproveitamento dessas contribuições de acordo com a análise da equipe técnica as não aceitas foram 41% das contribuições parcialmente aceitas 39% não se aplicam 8% aceita 8% e fora do escopo 5% aqui vale salientar que as parcialmente aceitas geralmente são aceitas no mérito porém não se concorda muito com o texto e é feito um ajuste bem agora vamos falar do conceito de usinas lívidas e associadas as usinas associadas elas são compostas por duas ou mais outorgas que compartilham o uso da conexão então elas possuem necessariamente dois medidores duas medições distintas porque são duas outorgas ou mais e compartilham o mesmo contrato de uso do sistema de transmissão já as usinas lívidas elas possuem uma única outorga com duas ou mais tecnologias de geração dentro delas elas podem ser de duas formas na primeira elas possuem medidores distintos para cada tecnologia e na segunda ela não consegue então separar as fontes da geração de onde vem a geração então ela teria um único medidor nos dois casos também há um compartilhamento do uso do sistema de transmissão e do contrato da associação com centrais geradoras existentes relacionada a esse tema tivemos 18 contribuições solicitando uma definição melhor de usinas novas e usinas existentes que até então estava correlacionada se o empreendimento tinha ou não ato de outorgas após vários debates das áreas técnicas decidiu-se aceitar as contribuições aprimorando o conceito de usinas novas e usinas existentes para permitir que usinas já outorgadas mas que não tenham firmado o curso possam se associar a usinas que tinham firmado o referido contrato desde que a principal premissa fosse atendida a de não repassar cursos adicionais para os demais usuários do sistema assim está proposto um comando no regramento de modo que seja satisfeito concomitantemente as condições da faixa de potência e da manutenção dos murchos contratados pela central de geração existente antes da associação ademais tivemos contribuições no sentido de se permitir de forma transitória associações cujos custos ainda não estão em execução considerando os prós e contras dessas contribuições entendemos que a permissão de associação de usinas existentes antes do início da execução do custo pode ser considerado de forma transitória uma vez que teríamos liberação de margem de escoamento no curto prazo alta probabilidade de ocupação dessa margem que ficou remanescente uma equivalência entre os custos assinados após a vigência da norma sendo a mesma data de início de execução e maior flexibilidade para o gerador bem, agora vamos falar da associação com usinas hidrelétricas de participantes do MRE As usinas hidrelétricas participantes do MRE elas poderão se hibridizar ou associar porém com algumas condições a primeira delas é que as tecnologias de geração devem ter medições individualizadas para que se identifique adequadamente a energia efetivamente gerada por cada uma delas a segunda condição é que a energia proveniente da tecnologia não hidrelétrica não deve ser destinada ao MRE O último ponto é que a tecnologia de geração não participante do MRE não deve ter sua garantia física alocada dentro do MRE O último ponto que foi colocado na regulamentação é que as usinas despachadas centralizadamente pelo ONS também deverão ter medições distintas bem agora vamos falar da hidridação ou associação de usinas que possuam contratos no ambiente de contratação regulada a premissa que utilizamos aqui para o tratamento desse ponto é a preservação desses compromissos relativos aos contratos regulados de comercialização de energia para isso foi inserido um artigo na resolução 876 de 2020 onde nos casos de hidridação ou associação não pode haver prejuízo ao atendimento dos contratos no ambiente regular bem agora eu vou falar da aplicação dos descontos na tarifa de uso do sistema de transmissão e da comercialização com fonte incentivada para esse tratamento foram alteradas duas resoluções a 77 de 2004 e a 247 de 2006 primeiramente com relação aos descontos nós temos duas hipóteses as híbridas com medição individualizada ou as usinas associadas o desconto será calculado proporcionalmente a energia gerada mensalmente por cada uma das tecnologias e os limites de ultrapassagem serão aferidos por tecnologia no caso das híbridas que não possuem medição individualizada será adotado o menor percentual de desconto entre as tecnologias componentes dessa usina e os limites de ultrapassagem serão igual à soma desses limites constantes em lei além disso foi disposto também que a quantidade de energia incentivada passível de comercialização será igual à garantia física e que na sua ausência na ausência da garantia física será conforme o tratamento a ser estabelecido nas regras de comercialização posteriormente na resolução 247 foi somente inserido a permissão para comercialização com consumidor especial para usinas híbridas com medição individualizada e usinas associadas da contratação do uso do sistema de transmissão faixa de potência nesse quesito de contratação tivemos 10 contribuições no sentido de se permitir descontar as cargas próprias na contratação do uso verificou-se que as contribuições foram pertinentes entendemos que a simetria com o regramento atual é essencial além de que o encargo de uso do sistema de transmissão o EURCH será o mesmo e as usinas associadas ficariam em desvantagem se não pudesse descontar as cargas próprias então decidiu sem aprimorar a proposta possibilitando o desconto da carga própria no momento da contratação do MURCH assim para a contratação do MURCH o valor declarado pelo gerador deverá estar dentro dos limites estabelecidos pela faixa de potência definida em seu ato de autorga e poderá ser subtraída as cargas próprias de cada tecnologia de geração com a questão da gestão de contratação o representante legal único esse quesito também o mercado está ciente entendeu bem que a definição de um representante legal único reduzirá a complexidade ou precialização dos empreendimentos híbridos e associados sendo este representante único que fará as tratativas de acesso junto ao ONS a regra deixará na discricionalidade dos agentes a escolha de quem será esse representante observando que este representante único é muito importante para a segurança operativa e a definição desse ficará restrita as tratativas de contratação do uso junto ao operador não sendo necessário sua inclusão no ato de autora os procedimentos de rede detalhará as questões e obrigações e responsabilidades operacionais outro ponto trago nas contribuições foi o murcho de escalonamento tivemos cinco questionamentos dos agentes em respeito dos marcos de implantação das diferentes tecnologias de geração que são distintas por características próprias dessas assim entendemos se é razoável a contratação do montante de uso conforme cronograma de implantação desde que constante no ato de outorga notamos que não é necessário ajustar a proposta de regulação e discussão no momento uma vez que essa possibilidade de escalonamento já é considerada pelo próprio operador do sistema quando da contratação dos montantes de uso conforme cronograma de início de operação em teste e comercial neste tema de alterações de must tivemos 11 contribuições e de forma geral as principais observações diz respeito a disciplinar os prazos de possíveis alterações da contratação ao percentual de redução permitida e a questões relativas a possíveis desassociações foi solicitado nas contribuições recebidas uma definição de prazo limite dentro do ano civil para solicitações de alterações do must pelo empreendedor este ponto concordamos que para manter uma coerência com a regulação vigente a determinação deste limite de prazo traz melhor operacionalidade e clareza nos processos trazendo mais benefícios para todos os envolvidos em relação ao percentual permitido de redução não onerosa de 5% entendemos que este já constitui um avanço em relação às demais usinas do sistema este percentual mitiga possível descasamento do planejamento e operação do sistema e possibilita pequenos ajustes do empreendedor face as novas configurações possíveis de tecnologia de geração e tal comando será monitorado e acompanhado pela área técnica para avaliação de ótima contratação do uso da rede básica realizado pelos agentes sobre sobre desassociações em primeiro momento nas consultas públicas anteriores não foram propostas modificações neste regramento uma vez que o regramento atual já consideraria tais situações como descontratações contudo considerando as contribuições bem como novo entendimento das áreas técnicas entendemos que o regramento neste quesito pode ser aprimorado estabelecendo que eventuais mudanças na associação serão precedidas de parecer de acesso e as que não implicarem redução na contratação poderá encerrar o custo vigente sem ônus desde que firmado novos custos equivalentes e as questões operacionais serão detalhadas durante a fase de atualização dos procedimentos de redes resultantes desde aperfeiçoamento normativo as tarifas de uso do sistema de transmissão aplicáveis aos geradores continuarão a ser calculados e tendo os prazos de validade computados separadamente por outorga seguindo o disposto na resolução normativa 559 de 2013 para isso constou que a declaração da faixa de must deve ser discriminada por central de geração justamente para permitir o controle por agente a tuxa e associação servirá apenas para fins de apuração dos encargos de uso devido pelo conjunto associado para o respectivo custo celebrado bom gostaria aqui de cumprimentar e agradecer a apresentação técnica realizada em conjunto aqui pela Luciana pelo Luiz Rogério pelo Denis vou passar aqui então considerando que todos os pontos foram abordados aqui na apresentação realizada por eles passo aqui apenas para algumas considerações finais bom no contexto atual em que a capacidade de transmissão se tornou um recurso escasso em alguns pontos do sistema as usinas híbridas ou associadas elas podem trazer ganhos relacionados a complementaridade de geração e a otimização do uso da rede a inserção desses empreendimentos no sistema elétrico pode reduzir custos e postergar novos investimentos em expansão especialmente nos pontos de conexão com a rede básica além disso os projetos híbridos e associados podem trazer maior diversificação para a matriz elétrica e consequentemente reduzir os impactos de cenários de escassez hídrica nesse sentido aumento da capacidade de geração de energia elétrica ao menor custo sistêmico e com a diversidade de tecnologias pode contribuir sobremaneira para o setor elétrico para tanto o desenvolvimento desses projetos requer um ambiente regulatório adequado aos novos modelos de negócio assim a regulamentação ora em discussão busca propiciar esse ambiente derrubando as barreiras à inovação e permitindo o surgimento de diferentes plantas de geração compostas por diversas combinações tecnológicas a norma não restringe os tipos de tecnologia de geração que podem compor as centrais geradoras híbridas e associadas e nem o nível de complementaridade entre as diferentes tecnologias a escolha da composição tecnológica fica a cargo das avaliações do empreendedor permitindo o surgimento de soluções inovadoras destaco que apesar neste primeiro momento a regra não tratar da composição de híbridas e associadas com tecnologias de armazenamento de armazenamento acredito que há espaço para evoluirmos nesse sentido a partir de discussões sobre o tema já em andamento na agência de modo semelhante questões que ultrapassem o escopo desse processo como aquelas relacionadas a curtailment e constraint off e a revisão da resolução 876 de 2020 terão tratamento em processo específico de regulamentação outros temas importantes como a definição das garantias físicas e da forma de tratamento das usinas híbridas e associadas no planejamento e na programação da operação energética bem como a representação dessas usinas nos modelos computacionais exigirão estudos específicos que envolverão diversas instituições setoriais além disso as matérias mais procedimentais serão tratadas na sequência durante a revisão dos procedimentos de rede e das regras de comercialização nessa oportunidade deverão ser discutidos entre outros assuntos os mecanismos de corte de geração para impedir sobrecarga na rede provocada por usinas híbridas e associadas essas alterações nos procedimentos de rede e nos procedimentos de comercialização deverão ser propostos pelo ENS e pela CCE em até 120 dias contados da publicação da resolução normativa nesse prazo o ENS também avaliará o impacto dos novos comandos regulatórios nos seus sistemas computacionais especificando as mudanças e os prazos necessários para o pleno cumprimento da regulamentação contudo a aplicação da norma no que se refere aos pedidos de informação de acesso no ENS e as solicitações de outorga na ANEL terá início com a vigência da resolução normativa a partir de 3 de janeiro de 2022 finalmente concluo que a aprovação da regulamentação proposta será um marco para o desenvolvimento das usinas híbridas e associadas o que proporcionará maior diversidade tecnológica contribuindo para a modernização do setor elétrico brasileiro essas eram as considerações que eu gostaria de fazer em relação à apresentação feita no entanto quero aqui também fazer alguns comentários sobre a sustentação oral acho que sobre a primeira contribuição do senhor Carlos Dornelas acho que como foi bem explicado até pelo Luiz Rogério na apresentação técnica a norma ela foi aprimorada após a segunda fase da consulta pública e o pleito trazido na sustentação ele foi aceito no que se refere ao custe ao custe seja de fato ali o que diferencia as usinas que poderão ser consideradas novas para fins de associação quanto a venda de energia para consumidores especiais acho que para usufruir desse direito aí de UGH deverá possuir aí uma medição individualizada por tecnologia de geração isso porque é preciso garantir que essa energia ela seja proveniente de fonte de geração enquadrada no dispositivo legal e quanto ao último aspecto trazido também sobre o período de estabilização de turst acho que é importante reforçar que as tarifas elas continuarão a ser calculadas e estabilizadas de acordo com o que já está proposto especificado na resolução normativa 559 então acho que não há inovação nesse ponto até porque as turst elas continuarão a ser calculadas e tendo os prazos de validade computados separadamente por outorga de modo que não será necessário alteração nessas regras vigentes do cálculo da tarifa de uso acho que feito esses comentários passo então ao dispositivo de voto diante do exposto que consta do processo 48.500 0056 25 de 2018 e 48.500 0010 27 de 2020 voto por aprovar a publicação da resolução normativa conforme minuta anexa que altera o arcabouço normativo vigente a fim de estabelecer tratamento regulatório para centrais geradoras híbridas e centrais geradoras associadas é o voto senhores diretores em discussão a matéria diretor André eu gostaria de fazer algumas observações primeiro dizer que nós enfrentamos aqui na agência e no setor elétrico especialmente esse ano no ano passado e esse muitos desafios e em vários momentos vários momentos de muita preocupação mas nós também temos momentos de felicidade aqui e esse é um deles e aqui quero parabenizar a diretora Elisa pela condução desse processo mas também as áreas técnicas que trabalharam na elaboração dessa proposta e dizer que esse é um assunto que é aguardado há muitos anos dentro da agência dentro do setor elétrico então esse trabalho foi cuidadoso trabalho que tem um alcance extraordinário e ele permite como disse a diretora Elisa como disseram as pessoas que fizeram sustentação oral e também a apresentação técnica ela permite um melhor aproveitamento da nossa infraestrutura especialmente a infraestrutura de transmissão e eu participei do início dessa discussão quando eu estava na superintendência de concessões e autorização de geração e tínhamos um interesse muito grande as áreas tinham um interesse muito grande que isso fosse resolvido e num país como o Brasil que tem a diversidade de fontes que tem fontes renováveis vamos lembrar aqui que a nossa matriz elétrica ela é ela tem hoje mais de 80% de de energia que provém de fontes renováveis e com uma diversidade grande considerando o tamanho a dimensão geográfica do Brasil que tem complementariedade entre fontes não só pela dimensão geográfica mas também como foi colocado aqui em alguns momentos pela pela diversidade própria das fontes como por exemplo quando tem quando tem sol normalmente não tem vento quando tem vento normalmente não tem sol então isso aí pode ser aproveitado de uma forma muito interessante e que já é e já faz parte da história do Brasil esse aproveitamento com as hidrelétricas porque a diversidade das hidrelétricas no Brasil nós temos a região sul e a região norte que tem uma complementariedade em termos hidrológicos e aqui faço referência ao Edileu que conhece muito bem esse tema no tempo em que esteve na CCE e que fez grandes contribuições para essa discussão e aí eu acredito e quero dizer que eu acho que nas vésperas do aniversário de 24 anos da ANEL eu acho que esse é um presente é um presente importante que a diretora Elisa traz e que as áreas técnicas trazem para não só para a ANEL mas também para o setor elétrico eu acredito que a implantação das usinas híbridas ela pode oportunizar ao setor elétrico brasileiro um ganho potencial de eficiência de custo especialmente de custo pela ótica do empreendedor a hibridização ela permitirá aumento de produção de energia da usina por meio da otimização de recursos naturais como disse antes a solar fotovoltaica e a eólica e aqui também foi trazido na sustentação oral uma a questão dos painéis flutuantes que o Brasil tem aí um potencial imenso e também pelo aproveitamento de infraestrutura já existente nas hidrelétricas e as híbridas elas permitirão a utilização das redes de transmissão como foi bem enfatizado aqui de forma mais otimizada e pela ótica do operador essas soluções permitem a injeção de potência na rede de forma mais flat mitigando algo que sempre chama atenção e sempre nos preocupou que é a questão da intermitência das fontes solar e fotovoltaica que podem mesmo postegar a necessidade de investimentos na expansão da rede então acho que essa é uma forma muito interessante inteligente de reduzir a intermitência que é trazida pelas fontes as importantes fontes solar e fotovoltaica e isso pode como eu disse antes a redução permitir a redução de custos na rede de transmissão e também na geração e consequentemente isso tem efeito imediato na tarifa dos consumidores a implantação das usinas híbridas a diretora Elisa como foi bem ressaltado por ela ainda é objeto de estudos no mundo e não há muitos exemplos de empreendimentos em grande escala mas entretanto nós sabemos que a instituição de uma regulação como a que estamos endereçando agora pode contribuir para que o Brasil se posicione na vanguarda da sua implementação conforme o modelo atualmente posto do setor elétrico brasileiro os empreendimentos de geração podem se viabilizar tanto no ambiente de contratação livre quanto no ambiente de contratação regulada para o ACL as usinas híbridas com ou sem contemplar soluções de armazenamento e a diretora Elisa também fez menção a isso podem ser otorgadas diretamente pela ANEL como produtor independente de energia elétrica ou autoprodutor de energia sem a necessidade de licitação esse ponto está bem endereçado neste processo para as usinas do ACR compete ao poder concedente aqui no nosso caso o Ministério de Minas e Energia optar pela realização de leilões de geração de usinas híbridas não vejo dificuldades disso ocorrer visto que os leilões de soluções de suprimento no sistema isolado como já tivemos recentemente tem se mostrado um bom laboratório para oportunizar os empreendedores na implantação de usinas com essa característica entretanto também faço aqui referência por se tratar de uma política pública compete a ANEL apenas a discussão do tema e a instrumentalização e realização dos leilões assim eu acredito que estamos diante de uma inovação os superintendentes Alessandro superintendente Leonardo que estão aqui presentes uma inovação importante para o setor elétrico brasileiro e a ANEL está cumprindo o seu papel promovendo essa regulamentação então eu quero dizer que eu saio dessa reunião com o coração muito alegre porque nós estamos aqui realmente dando um passo extraordinário na minha percepção para a modernização e para a evolução do setor elétrico brasileiro senhores diretores faço aqui coro a fala do doutor Elton do tocante ao excelente passo que nós estamos dando sobretudo no ambiente de inovação quando nós estamos falando que poucos lugares do mundo possuem usinas em escala híbrida de alguma relevância que nos permita criar comparativos mas aqui doutor Elisa não tenho nenhum ponto no tocante ao conceito de híbrida não estou de acordo com tudo tenho aqui minhas convicções para estar de acordo com todas as colocações no ponto de vista conceitual agora quando a gente olha o processo de uma forma mais sistêmica alguns pontos me chamam a atenção e que eu gostaria de refletir aqui a gente está falando em uma possibilidade de incremento de aproximadamente 9 gigas é a possibilidade que ao se deparar com o processo é o que a gente observa que consta como registro né quando a gente fala em otimização de redes de transmissão quando a gente fala em otimização dessas redes a gente pensa o seguinte a gente está partindo de uma fonte A que é uma fonte eólica e está chegando numa fonte B onde a gente estaria conectando numa rede básica e essa rede básica ela só estaria carreando essa energia eólica e aí ou solar ou qualquer outra fonte aí a gente está dizendo que ali tem um espaço e que esse espaço verdadeiramente pode ser otimizado partindo do princípio da intermitência da maioria das fontes que aqui nós estamos tratando mas a gente percebeu uma questão de uma quantidade e de um grande corte de carga no decorrer desses anos na norte-sul e agora nós não estamos falando numa fonte que liga um ponto ao outro nós estamos falando em uma rede básica que aloca uma boa parte dessa carga trazendo do nordeste para o sudeste esse ponto no sentido de complementariedade das hidráulicas do Curuí e Belo Monte foi analisado no processo para a gente saber qual o impacto disso Diretora Elisa está sem som Desculpe do Curuí e Belo Monte em relação à limitação de carga Bom diretor Efraim acho que a gente tem aqui de fato você trouxe um ponto interessante desse volume de geração do nordeste e como isso traz restrição do sistema de transmissão então esse é um ponto relevante acho que tudo foi avaliado de forma conceitual eu acho que os impactos das usinas híbridas a gente vai avaliar ao longo do tempo aqui a gente está falando apenas de um modelo regulatório que seja perene e como isso vai impactar a gente está falando de 9 giga mas a gente está falando de 9 giga de maneira gradativa não é 9 giga imediatamente então aqui a gente está falando de um desenho de um modelo regulatório que é para ser perene então aqui a gente não está colocando assim é questões de planejamento que precisam ser enfrentadas acho que as questões de planejamento que necessitam ser enfrentadas elas serão enfrentadas no devido momento oportunamente e aqui a gente está falando do modelo regulatório para viabilização dessas usinas híbridas eu faço essa pergunta doutor Elisa eu acho que a regulamentação que pese ela ter o conceito para ter perenidade para criar um conceito de possibilidade de usinas hídricas mas olhando o sistema como um todo que na verdade o nosso sistema já é uma grande usina híbrida quando a gente olha o sistema brasileiro por completo a gente já observa esse conceito instalado de forma clara o problema é que olha o que nós tivemos ano passado nós tivemos uma série de flexibilizações de critério de confiabilidade na norte-sul e houve ali restrição ainda assim houve restrição de geração eólica e solar a gente sabe que boa parte disso que a gente está regulamentando hoje serão alocados no nordeste brasileiro o qual a gente tem ali um potencial que o Brasil precisa aproveitar muito grande a gente tem a questão do bipolo graça-aranha no sentido de sair lá do Maranhão para Silvânia mas também está muito incipiente está em estudo na EPE por outro lado a gente fala em ter um bipolo aí do nordeste para o sudeste para a gente ter corrente contínua e também está muito incipiente aqui o que é a minha preocupação se a gente está olhando o sistema no todo por quê? porque a gente tem investimentos turbináveis que a gente está regulando a gente tem constranedof de eólicas que a gente está de certa forma também avaliando dentro da nossa casa por questões energéticas por questões sistêmicas então é um ponto que eu acho que a gente precisa ter em mente porque do contrário olha o que aconteceu agora durante esse ano nós temos três usinas térmicas do nordeste que foram cortadas em que pese o consumidor está pagando por quê? por uma questão pura e simples restrição de transmissão que nós não tínhamos então é só esse ponto que eu acredito que é algo que a gente precisa enxergar porque quando eles contratam a rede ele contrata pela potência máxima aí a questão ele vai complementar a norma fala em energia nova tem que seguir o rito normal de novas cargas a pergunta é como isso vai se deparar nós rodamos algum modelo em carga leve carga média carga pesada pelos últimos anos comparando vamos supor que entre 1 giga 2 giga 3 giga no nordeste o que vai acontecer o que vai acontecer com o vertimento turbinado de Belo Monte vai aumentar o que porque a gente sabe que o operador ele despacha por questões de semi-ómer menor custo de operação é o que ele despacha a gente sabe que sempre as eólicas e as solares elas terão aí prioridades nos despachos como isso se acomoda diante de um cenário que nós vamos estar criando sim um modelo regulatório fantástico mas que isso vai criar um modelo de avanço muito grande vamos ter investimento vamos mas como nós vamos escoar essa energia como nós vamos fazer com isso essa é a minha essa é a minha grande dúvida nesse processo tá diretor Efraim eu acho que de fato isso que o senhor colocou é algo a se pensar aqui né acho que mesmo com com a flexibilização né dos critérios de operação né tanto de N-2 para N-1 a gente observou aí durante a escassez hídrica momentos em que a gente não conseguiu aí aproveitar toda essa capacidade de exportação da região nordeste né e ter essa questão de corte né de corte de carga isso por conta dessas restrições nas interligações regionais e aí essas restrições de escoamento elas já são matéria de estudo que estão em andamento na IPE né a gente certificou isso e não é uma medida para o curtíssimo prazo né mas acredito que no médio no médio prazo elas tendem a ser resolvidas pelo próprio planejamento setorial e por outro lado como eu tinha mencionado a gente está falando aí do modelo regulatório para a CPRN e que vai sofrer evoluções ao longo do tempo né acho que do ponto de vista conceitual essas usinas híbridas e associadas elas agregam energia ao sistema né e aí sem o acréscimo equivalente de impotência né e uma vez que elas aproveitam essas complementaridades entre as fontes e como só concluindo aqui vocês estão me ouvindo? Sim diretor Elisa pode continuar então como o sistema de transmissão ele é projetado né com base com base aí nessa potência máxima injetável a gente está falando predominantemente aqui de um aumento de fator de utilização das redes não necessariamente da sua expansão né então assim a gente está falando aí de entrega de energia firme aproveitando aí de uma certa forma de melhor maneira né essa capacidade disponível né então acho que embora aí esse crescimento de oferta na geração do Nordeste ela potencialize alguns problemas atuais de restrição de escoamento diretor Efraim acho que a hibridização associação ela vem no sentido inverso né porque ela entrega mais energia sem exigir novos investimentos para aumento de capacidade da rede e em relação à questão de avaliação de corte de carga e esses aspectos como eu até mencionei nas minhas na minha fala final do voto né existem processos que vão ter que avaliar isso que já estão são processos que já estão abertos na agência né que são aqueles de curteio do constrain 9 e também da resolução normativa 876 então aqui a gente está dizendo de uma norma que vem para trazer as bases para que a gente regularmente híbridas e esses aspectos que são aspectos muito importantes mas que são aspectos que não são uma consequência especificamente de hídricas né o problema de escoamento existe o problema de corte de carga existe o planejamento precisa endereçar e a gente tem que estar atento a isso e trabalhar junto para que o sistema tenha a melhor maneira possível todas essas possibilidades e todos esses instrumentos para operacionalização é doutora Elisa eu concordo quando a gente fala que a hibridização ela pode trazer energia mas vamos lembrar do que nós fizemos no PCS no processo de contratação simplificada a gente tirou nordeste norte por quê? porque não tem mais de escoamento então não adianta ter energia se eu não consigo trazer para o sudeste então não dá para eu dizer que eu otimizo o sistema esse conceito só se aplica onde tem possibilidade de escoamento porque hoje o que a gente já tem de energia eu estou considerando que grande parte desses 9 giga é nordeste entendeu? e eu faço essa reflexão aqui é para que nós tenhamos o operador e para que nós tenhamos a EPE olhando para isso porque de verdade se a gente fosse seguir o mesmo critério do processo de contratação simplificada a gente ia dizer sabe o que? a gente aceita a híbrida no sudeste no sul no centro oeste mas não aceita no norte no nordeste porque não tem capacidade de trazer porque hoje o que nós temos de geração naquela região já é o suficiente para a região e ela consegue trazer para o sudeste só que hoje nosso planejamento não consegue expoar essa energia então o conceito de dizer isso resolve o problema das flexibilizações não ele aumenta quando a gente fala de norte sul quando a gente fala de trazer nordeste para sudeste isso faz aumentar cada vez mais é por isso que nós estamos tendo investimento turbinado é por isso que a gente está com essa discussão na agência esse é o ponto o conceito das híbridas para mim está perfeito eu acho que é o que o doutor Elgo falou é um espetáculo a gente poder estar avançando sobretudo no Brasil onde a gente tem um leque de opções de renováveis a gente poder associar essas fontes para tirarmos o que nós temos de melhor mas é um ponto que eu acho que a gente precisa refletir a gente precisa endereçar porque do contrário o que vai acontecer a gente vai entrar olha só o que vai acontecer nós vamos entrar com mais eólicas no nordeste mais solar no nordeste aí o que vai acontecer pelo despacho nós vamos aumentar a vertimento turbinado em Tucuruí e nós vamos aumentar a vertimento turbinado em Belo Monte e assim em outras que porventura estejam aí concorrendo com o norte-sul com esse escoamento norte-sul essa é uma preocupação que a gente precisa saber na hora que o operador na hora que a gente for olhar a questão de acesso dessas novas energias nós vamos enxergar isso ou elas entram porque tem capacidade ociosa na rede em alguns momentos e na hora do despacho elas ganham prioridade esse é o ponto que a gente tem que observar do contrário a gente vai estar sacrificando duas grandes usinas no país que é o caso de Belo Monte do Curuí diretor Efraim concordo acho que tem pontos que precisam de fato serem endereçados acho que todo mundo aqui concorda com isso a grande questão é que a norma das usinas híbridas ela faz parte desse programa de modernização do setor elétrico eu acho que essas inovações elas vão trazer de fato necessidade de ajustes sem sombra de dúvidas e especial para o planejamento eu acho que a gente tem que olhar de forma sistêmica e não deixar que um problema que a gente tenha hoje não seja o problema que a gente tem é impeça o avanço em outras áreas eu acho que a gente tem que resolver as coisas de forma concomitante e sem ser barreira para esse crescimento de geração renovável no Nordeste ou no Sul ou em qualquer região do país eu acho que a gente tem que criar regulamentos que avaliem o sistema de maneira integrada e de acordo e o planejamento ele não pode ser um obstáculo a gente tem os problemas que precisam ser enfrentados e a gente tem que enfrentar tem que ter a coragem esse é o problema que nós temos hoje eu concordo literalmente com a senhora nós temos que enfrentar a questão de dizer o seguinte igual a declaração de ponta cana que o doutor André sempre cita que é o seguinte o regulador ele tem que ser o pavimentador dos caminhos ele tem que pavimentar para que o caminho da inovação seja algo extremamente facilitado para que nós tenhamos aí um desenvolvimento perene mas sobretudo inovando nessas nessas novas fontes sobretudo as renováveis agora o que que a gente tem como realidade no Brasil o planejamento não tem hoje escoamento nós tivemos o problema na linha da Bengoa paralelamente a gente está com problema entendeu e é um negócio muito complicado isso aí o que que agora a gente vai fazer de certa forma a gente tem que hoje organizar não é ser barreira para qualquer um ponto entendeu o problema é que a gente precisa organizar veja bem nós temos fontes hidráulicas 10 vezes mais barata que térmica mas a gente despacha térmica acabamos de contratar aí 1.2 giga de térmica temos pch do centro do Brasil mais caras que talvez seja 250 300 400 reais que a gente não conseguiu no planejamento enxergar isso e fazer com que isso se amolde é louvável a gente ter a hipótese das híbridas claro que eu concordo com o conceito literalmente o meu problema aqui não é o conceito de híbrida a minha questão é nós não temos possibilidade de escoar nordeste sudeste mais onde está o maior potencial das híbridas no país aí a pergunta como o regulador vai se lidar com isso né porque feito de outra forma usando as regras que nós temos essas usinas vão entrar e elas vão causar uma distorção no sistema que elas vão começar a verter usinas hidráulicas isso já acontece mas a gente vai deixar aumentar isso cada vez mais aí o consumidor vai estar pagando por tudo mais constranedof mais vertimento turbinado essa é a preocupação às vezes minha preocupação pode ser inógua às vezes a minha preocupação pode não ser verdadeira né porque eu até cheguei a sugerir a pensar em a gente simular carga leve carga pesada carga média no sentido diz assim Efraim ok se a gente incrementar a gente já sabe mais ou menos se a gente incrementar 5 gigas de usina híbrida no nordeste como é que rodaria esse sistema os nossos modelos são capazes de simular isso não Efraim vamos rodar com 1 giga 2 giga 3 gigas 4 gigas para enxergar o que que aconteceria com o demais com os outros sistemas que nós temos mas senhores encerro por aqui as minhas contribuições doutor Elisa os senhores vou agregar minha minha visão aqui doutor Efraim você traz pontos relevantes a serem discutidos mas nós temos que discernir o que é estrutural do que é conjuntural e aqui é o desafio da agência nós temos nossa agenda estrutural que segue firme mas temos também percalços que nos exigem uma atuação conjuntural e essa e o que a gente tem dito publicamente em diversas oportunidades doutor Elvio é que nossa agenda conjuntural está tomando tempo demais e prejudicando a estrutural e aqui me permitam repetir primeiro senhores foi a questão lá em 2019 do rompimento da barragem de Brumadinho pois enxerga a segurança das barragens do setor elétrico conseguimos reverter essa situação ao longo do ano mas isso toma tempo mobiliza a equipe e a equipe da agência pequena a agência atua com total eficiência mas a gente deixa de dar atenção a questões estruturais para centrar fogo nesse problema conjuntural 2020 veio a questão da pandemia onde tivemos que atuar e aqui eu celebro hoje até dentro da proximidade do aniversário da agência que nós conseguimos diante das ações tomadas em parceria com o governo federal manter o equilíbrio econômico financeiro do setor toda a estrutura de contrato foi respeitada graças a atuação sobretudo aqui da ANEL avançamos mais um pouco doutor Efraim episódio do Amapá um episódio que envergonha ao setor põe em xeque o setor um problema conjuntural da mais alta dimensão tivemos que mobilizar toda a equipe da agência em total sintonia com o governo federal para reestabelecer a energia ao amapaense quando achávamos que já tínhamos sido crucificado demais vem algo ainda mais pesado escassez hídrica estamos agora praticamente no último dia de novembro celebrando celebrando que nós conseguimos garantir a segurança eletroenergética desse país mas foi as duras penas teve que exigir um grande trabalho um grande esforço coordenado da ANEL de novo em parceria com o ministério de minas e energia o governo federal um grande envolvimento do nosso time da nossa equipe e que se essas ações não fossem tomadas nós estávamos chegando hoje 30 de novembro com os reservatórios da região sudeste centro-oeste com 2,7% de armazenamento fruto desse trabalho nós estamos chegando com esse reservatório superior a 17% de armazenamento então é mostrar que tem todo um trabalho por trás e que exige bastante tempo e nós temos que avançar na modernização e o diretor Efraim lembrou bem a carta sempre gosta de citar aqui nos nossos debates no plenário a carta de regulação da ARIAI em que fala que a regulação ela deve ser o vetor para permitir que a inovação adentre nos processos regulatórios e não o contrário impedir que a inovação avance e aqui é o que estamos fazendo nós estamos permitindo a inovação entrar para gerar eficiência e sobretudo reduzir custos no nosso mercado o regulador tem esse poder dependendo da sua atuação a gente pode condenar o país a um atraso no avanço da modernização então as usinas híbridas como forme o doutor Janete apresentou aqui em sua sustentação oral tem um potencial grande de sinergia entre diversas fontes e aqui a gente cita entre a eólica e a solar e com a geração hidrelétrica com platas placas fotovoltaicas híbridas em sistemas isolados e o principal de tudo foi resumido aqui muito bem no relato da diretora Elisa é o aumento do fator de capacidade hoje a sociedade paga uma tarifa cara de transmissão e uma tarifa que está cada vez aumentando em função de uma decisão do planejamento de fazer a geração longe do centro de carga então a gente aumenta as instalações de transmissão isso onera a tarifa se a gente pegar os últimos dois dez anos a gente vê a escalada de quanto que a transmissão representa na tarifa diretor Sandoval que é um grande estudioso da transmissão sabe bem disso se eu pegar 2010 para cá eu vou ver a representação da transmissão na tarifa e o aumento em percentual porque nós estamos com muito mais instalações e esse processo das usinas híbridas vem agregar valor a esse consumidor que está sendo duramente castigado já que eu estou pagando por uma instalação por que deixá-la ociosa por que eu vou deixar o sistema de transmissão ocioso o projeto de usinas híbridas vem nesse sentido não vamos aumentar o fator de capacidade dessas instalações em vez já que o país precisa de energia nós precisamos de seis mil sete mil megas todo ano para suportar o crescimento desse país então eu faço qual que é a lógica normal eu faço a usina faço o escoamento o que é que essa regulação que está sendo apreciada neste momento vai permitir que eu faça a usina sem escoamento escoamento está pronto ou seja eu desonero um custo e eu jogo para frente investimentos em transmissão isso é benéfico isso vem para desonerar a tarifa já que eu faço a usina onde já tem a instalação de transmissão essa instalação que é usada em algumas horas do dia vai passar a ser usada full time quer um exemplo clássico a compatibilização eólica solar a eólica é gerado à noite e tem toda uma instalação para gerar o máximo da potência da usina à noite e durante o dia toda essa instalação que está sendo paga e custa caro para o consumidor está ociosa então esse regulamento vai permitir que eu instale placa solar o sol está brilhando durante o dia e por sinal brilhando com grande intensidade e fazendo uma revolução em municípios de baixo e DH Brasil afora que essa instalação também se transporte elétrons à noite durante o dia então eu agrego energia no sistema com custo a menos o custo da transmissão porque eu estou usando uma instalação já existente então eu aumento o fator de capacidade aumenta o potencial agora o setor tem desafios estruturais é o que o diretor Efraim coloca temos gargalos é por isso que existe quatro submercados no sistema porque eu não consigo transmitir toda a energia entre subsistemas então a partir do momento que eu acabo esses gargalos eu vou ter um único subsistema no país enquanto isso ainda não é possível é por isso que eu tenho diferença de preço entre subsistemas e aí a forma como esses subsistemas são explorados quem está gerando energia para quem depende do operador nacional do sistema mas esse regulamento vem beneficiar o país como um todo e hoje nós temos aqui claramente o que o diretor Efraim está explorando é uma restrição de geração do nordeste para o sudeste mas que isso já vai ser minorado agora em janeiro e fevereiro nós tivemos durante a escassez hídrica num primeiro momento a alteração do critério de operação do sistema onde operávamos no N-2 passou-se para o N-1 justamente por ter instalação física mas que não estava sendo usado em sua plenitude por questões operativas então mudamos o critério e aumentamos em mais de 1.000 megawatt o escoamento na sequência inauguramos uma linha de transmissão até me lembro estive lá na companhia do ministro Bento em Janaúba que interliga Minas Gerais a Bahia e aumentou em mais 1.600 megawatts o intercâmbio nós temos instalações da CIMI para serem inauguradas entrarem em operação agora já no começo de janeiro que vai aumentar em mais 1.500 megawatt e na sequência tem uma instalação se eu não me engano de uma empresa do grupo CEMIG que vai aumentar em mais 500 megawatt ou seja o problema estrutural ele está endereçado já tem a forma de aumentar esse escoamento e o próprio planejamento vai continuar dando as condições para melhorar melhor explorar o sistema e outro eu acho então aquilo que é como diz o diretor Elvio a gente tem desafios grandes mas a gente também tem momentos de comemoração eu acho que hoje é o dia em que nós vamos receber o presidente da república aqui na ANEL pela primeira vez na história dessa agência em 24 anos nunca tivemos um presidente da república em nossa casa então é um dia festivo e é um dia também que a gente pode celebrar dando esse presente de modernização a sociedade brasileira a agenda de modernização ela está presente ela tem uma série de avanços que precisamos fazer e aqui Sandoval vou me recorrer a uma apresentação que você sempre faz que é uma analogia da figura de um iceberg onde a gente vê a ponta do iceberg que seria a abertura do mercado mas todos sabem que a estrutura do iceberg que está abaixo da água é três terços um quarto fora e três quartos abaixo então essa abertura do mercado é um quarto os três quartos abaixo passa por todo um processo entre eles o armazenamento a usina híbrida está sendo posto em deliberação hoje armazenamento que é um outro regulamento que o mercado anseia bastante isso vai ser debatido no ano que vem em 2022 veículos elétricos que estão chegando resposta da demanda doutor Efraim que o senhor é o grande relator desse processo e a gente tem condições de fazer uma verdadeira revolução também no mercado com esse regulamento usinas virtuais modernização da tarifa serviços ancilares sinal locacional então todo esse pacote está vindo eu acho que o grande portal de abertura dessa modernização e aqui em total aderência a carta de regulação da área que o diretor Efraim fez referência é justamente o regulador permitir que essa inovação adentre ao nosso regulamento para trazer benefícios para a sociedade para trazer eficiências para o setor para fazer com que o serviço seja prestado com qualidade e sobretudo a um preço justo para o consumidor doutor André me permita eu não ia fazer mais considerações não mas me permita fazer aqui e chamar a atenção de cada um dos senhores que quando a gente fala em otimização de rede a gente está falando em mitigar a ociosidade local veja que a gente está sendo olha o contrassenso que a gente tem em vários momentos nós através da CREG nós flexibilizamos os critérios de confiabilidade de transmissão né ou seja não existe ociosidade hoje na nossa rede de básica do país para escoamento entre os submercados não existe nós estamos com dificuldade para escoar Rondônia Giral e Santo Antônio que está no FUN no Bipolo Porto Velho Araraquara nós estamos FUN Sul nós estamos extrapolados Norte Sul ou seja não há ociosidade alguma no modelo de rede básica de escoamento entre os submercados o que nós temos sim concordo ociosidade local então eu faço só uma sugestão doutora Elisa e demais diretores que nós venhamos isso no que o doutor André falou o que que a gente tem hoje quando eu fui lá na Espanha conversar com o pessoal que eu falo a gente tem 170 de carga instalada 180 190 versus uma potência instalada versus uma carga de 60 70 que a gente observa ultimamente né isso cria até um parece até um negócio interessante né mas enfim é por causa das nossas modelagens nosso modelo de geração mas o que eu quero colocar é mais ou menos endereçar doutor André olha o que que o senhor falou ainda agora a gente tem um custo muito grande de transmissão associado na tarifa do consumidor por quê? porque a gente está focando em Efraim só me permita o importante é chamar a atenção é o crescimento desse custo percentual em função da expansão da rede que a gente tem a gente vê a energia a um custo geralmente a gente vê nos leilões resultados de geração custo por outro lado existem vários outros custos associados então uma a gente endereçar se verdadeiramente vale a pena esse modelo de leilão que nós temos em que não foca a centralização que não foca trazer por cento de carga outro ponto endereçar doutor André talvez uma carta do regulador para o planejador mostra isso porque o consumidor quando ele paga o nível de confiabilidade doutor André ele paga o nível de confiabilidade full ele não paga para o critério N-2 ele não paga para dizer que aquela rede não é capaz de usar ele paga a capacidade total então assim como sugestão ao colegiado é o que eu falei desde o início eu tenho pleno de acordo com relação ao conceito das híbridas não acho que isso seja de certa forma tem algum equívoco não acho isso fantástico doutor Elisa que é presidente da comissão de inovação aproveitou para fazer uma sinergia entre todas as áreas acho fantástico o meu problema é que nós não temos o planejador em sinergia com o regulador avançando em todas essas pautas sobretudo doutor André pensando em modicidade tarifária a gente tem o operador pensando em segurança máxima para operar o sistema nós temos o regulador pensando em modicidade tarifária e o planejador de certa forma não está acompanhando isso daí e a gente precisa de certa forma porque veja bem do contrário não adianta nada a gente ter essa regulação no Nordeste se não vai ter como não adianta eu plantar um bananal no meio da Amazônia se eu não consigo escoar a banana para vender na feira então esse é o ponto que eu preciso endereçar e talvez seja o ponto de sair uma carta do regulador informando essas assimetrias informando veja bem a gente fez a contratação do PCS doutor André e agora me falam que mais de 50% das usinas não tem capacidade de escoamento então são esses pontos que eu acho que mereci endereçar aqui caso não é no processo da doutora Elisa não tem nada a ver mas fica aqui a reflexão do corpo do colegiado para o colegiado poder também isso nas palavras da OCDE doutora Elisa a gente tem que partir um pouco mais para a política pública doutora André a gente tem que enxergar e sair um pouco da nossa caixa porque senão vai ficar ficarão só os diretores da ANEL falando em modicidade tarifária nesse país e aí vai ser difícil a gente conseguir segurar tudo isso doutor André encerro minha fala agora prometo doutora Elisa não falo mais doutor Efraim você de fato traz pontos estruturais relevantes acho que tem toda a pertinência a gente discutir aqui internamente e ver a melhor maneira de se estruturar e apresentar isso para o setor afinal de contas nós temos aqui todos abraçados com a nossa agenda de desoneração tarifária e temos que reduzir custo para o consumidor a ANEL evoluiu bastante nos últimos três anos no seguinte aspecto a gente apenas não não pega os custos que nos são passados somamos e apresentamos para o consumidor eu acho que o que eu posso apontar da grande diferença que está sendo feita aqui nesse trabalho por esse colegiado é que nós estamos fazendo uma verdadeira gestão de tarifas siga-se o exemplo do trabalho que foi feito em 2021 onde só com medidas administrativas nós reduzimos o aumento médio como é diretor Efraim é revolução é verdade é uma revolução mesmo nós só com medidas administrativas só com gestão de tarifas reduzimos um aumento médio no país de 21% para algo em torno de 8% então esse é um trabalho meritório e é um trabalho que todo o nosso time merece esse reconhecimento e para encerrar aqui minha colocação eu também quero fazer um registro nós estávamos desde 18 de março do ano passado em reuniões virtuais e praticamente não estávamos recebendo sustentação oral e aqui eu quero fazer um registro doutor Roberto o senhor é a primeira pessoa há mais de o que 18 meses que vem a agência doutor Janete fazer uma sustentação oral então depois de todo esse período nós marcamos a abertura das sustentações orais com essa brilhante que o senhor acaba de promover e é digno de nota bem senhores diretores eu também gostaria de fazer aqui colocações bem pontuais bem rápidas porque eu acho que toda argumentação que foi feita já exauriu bastante alguns pontos que vão precisar ser aprimorados queria inicialmente render minhas homenagens aqui aos as empresas as pessoas que fizeram sustentação oral e aqui me permitindo a pessoa do doutor Roberto Janini como foi muito bem Janete desculpe Janete como foi muito bem trazido pelo diretor geral é a primeira sustentação oral presencial ao longo desse todo esse período e aí vou aqui em sua pessoa cumprimentar os demais que participaram dessa sustentação oral ao consumidor de energia elétrica lato senso não importa muito de onde vem a energia o que importa é o elétron entrar na rede e que a eletricidade traga lá todos os benefícios para para a sociedade para o seu uso final é claro que nós aqui temos a percepção e os fazedores de política pública que a discussão vai muito além disso a discussão do custo os impactos ambientais e outros aspectos que permeiam a geração de eletricidade mas para o consumidor final o que importa é que o eletro entre na rede e a eletricidade traga todos os seus benefícios adivinhos pelo fato da proposta trazida pela diretora Elisa como muito bem trazido e a qual eu já já rendo homenagens também ela é inovadora disruptiva ela nunca poderia ser uma proposta acabada porque primeiro todo o arranjo regulatório que temos ele não é uma coisa trivial então incorporar uma proposta dessa no mundo regulatório ele precisará ao longo da sua vida da sua da sua da sua vida ela precisará de ajustes e alguns já foram aqui sinalizados o que nós não podemos perder perder de vista é como foi trazido aqui pelo diretor André é sempre a gente continuar atuando apagando fogo porque não tem jeito acontece o tempo todo mas sempre sempre pensar adiante sempre pensar a frente para que a gente implante as mudanças estruturais para que o setor traga toda a sua eficiência e aqui quando a gente fala em eficiência nós estamos falando de redes de transmissão e uma vez eu perguntei isso eu acabei nunca tendo essa resposta qual é o fator de utilização média das nossas redes é uma proposta para a gente pensar porque nós por um critério de confiabilidade nós sempre planejamos a rede para um critério N-1 em situações normais e N-2 em algumas situações quando assim o fazemos nós trazemos as redes para uma capacidade de utilização menor ou seja nós estamos gastando mais com o custo fixo da rede para escoar uma eletricidade uma energia que ela é menor então e encontrar o custo ótimo é difícil porque nós temos que atender alguns critérios mas se nós pudermos diminuir o custo e aí aqui a proposta ela vem neste sentido você temos um custo fixo da rede e quando você coloca outros pagantes outros usuários você reduz o custo da rede então para o consumidor isso é bom tem outras discussões com relação a permanência do desconto do uso do fio que nós temos que tratar e aqui em alguma medida está sendo cotejado pela proposta da diretora Elisa e um outro ponto que esse ponto em prima face ele me dá mais segurança com relação à proposta é que o fato de existir a rede não significa que todo mundo vai se conectar existe a necessidade de informação de acesso parecer de acesso então tudo isso estou fazendo aqui uma avaliação do número que chegou nove gigas primeiro que realmente não vão entrar os nove gigas de uma vez só e na medida que ele que essa quantidade de energia fosse agregando o operador vai dizer olha a rede não cabe vai sinalizar o planejamento planejamento eventualmente vai planejar uma outra rede e as coisas vão se vão se acomodando então são esses meus comentários eu queria acrescentar mais um apenas se me permite foi falado do lago de sobradinho o lago de sobradinho para quem conhece ele tem uma característica primeiro que é o o maior largo artificial da américa do sul e um dos maiores do mundo e ele tem uma característica em alguns locais a lâmina é muito é muito rasa e o efeito da evaporação é muito grande e em alguns momentos a Chesf que é a operadora da cascata do São Francisco tem que fazer o transbordo da água de sobradinho para uma outra usina que fica montante então isso é que é importante para a gente conhecer que tem uma outra característica reflexo de uma externalidade das usinas flutuantes e então é isso parabéns diretor Elisa pela proposta que hora traz e principalmente para a gente não perder de vista essa questão das agendas estruturantes o diretor André falou dos serviços ancilares que é muito importante porque isso de alguma forma havendo aí algumas restrições as hidrelétricas podem prestar outros serviços e assim manter o equilíbrio da sua prestação de serviços obrigado senhor diretor diretor Sandoval diretor André só vou fazer aqui uma observação em relação ao lago de sobradinho que a gente costuma dizer no setor elétrico que em sobradinho tem um rio que chega e um rio que sobe porque a evaporação é tão alta que é quase que um rio sumindo todos os dias ao longo do ano e aqui também para fazer embora concordando com as preocupações do diretor do diretor Efraim eu acho que ele levanta uma preocupação importante claro que é mas eu quero fazer aqui uma manifestação e dizer que há uma preocupação do setor elétrico não só da ANEL o próprio planejador ele também para quem conhece o plano decenal de expansão lá de 2030 vai verificar que já existe essa referência no PDE 2030 em relação a essa questão de uso da rede inclusive falando sobre as híbridas então acho que é só uma referência que também o planejador e no nosso caso o Ministério de Minas e Energia em conjunto com a EPE tem também esse tipo de preocupação e está olhando o sistema como um todo Senhor diretores me associo mais uma vez às colocações do diretor Elvio do diretor Sandoval ao voto da diretora relatora diretor Elisa e também concordo doutor Efraim com a sua colocação do ponto de vista de setor a visão de setor de desafios que precisamos avançar mas dizer a vocês que chegamos ao final da consulta pública 61 eu gostaria de expressar aqui a forma como a ANEL atua com total previsibilidade previsibilidade porque esse assunto estava na agenda regulatória então todo o mercado sabia que seria tratado e o regulamento definido em 2021 estava na agenda regulatória 21-22 sendo 21 ação determinativa e 22 indicativo depois com transparência a consulta pública 61 teve duas fases proporcionou um amplo debate com toda a sociedade para que a gente chegasse com segurança a deliberação desse tema então e foi essa maneira de agir com previsibilidade e transparência que foi reconhecido recentemente pela OCDE e enche a nossa casa de orgulho e enche a nossa casa de motivação afinal de contas no serviço público diferente na iniciativa privada nós temos outros valores para manter a equipe entusiasmada e motivada e um valor de grande valia será é esse ver uma uma organização da dimensão da OCDE fazer esse reconhecimento público digo a vocês que isso enche de orgulho todo o time de servidores da ANEL parabenizar os superintendentes envolvidos estão aqui no plenário Leonardo da SRT o Alessandro Cantarino à frente da SRG o superintendente Cabral da SCG está em missão não pôde estar aqui presente e o superintendente Davi também está atuando agora e não pôde estar aqui no plenário mas os quatro superintendentes atuaram com afim com eles e suas respectivas equipes então peço que transmitam as equipes o nosso reconhecimento o nosso parabéns e dizer que esse processo é a porta de entrada para essa toda essa agenda de inovação que está por vir parabéns a todos e mais uma vez diretor Elisa parabéns pela condução de um processo tão importante e relevante para a sociedade brasileira bom senhores diretores submeter a matéria a votação nada mais a ser dito estão em votação só quero corrigir diretor André antes de votar que eu disse no início da minha manifestação de que nós temos momentos de desafios e de infortunios e alguns momentos de alegria e de satisfação eu quero inverter eu acho que nós temos muitos momentos de alegria e de satisfação e alguns momentos de infortunio eu acompanho o voto da relatora senhores diretores eu também acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa eu também voto com a relatora e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a resolução normativa que altera o arcabouço normativo vigente a fim de estabelecer tratamento regulatório para as centrais geradoras híbridas e centrais geradoras associadas parabéns mais uma vez me permitam o registro porque esse é um regulamento que estava sendo muito esperado pelo mercado que vai dar um salto de qualidade no setor elétrico e sobretudo como disse é o portal da nossa agenda de inovação parabéns a todos envolvidos próximo item item 5 da pauta processo 48.500 0.062 54 barra 2018 traço 64 assunto resultado parcial da audiência pública número 25 barra 2019 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do módulo 4 e do submódulo 6.1 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET diretor relator original Elisa Basso Silva diretor relator com voto vista Elvio Neves Guerra por meio da audiência pública número 25 de 2019 a ANEL objetivou obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do módulo 4 e do submódulo 6.1 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET na 27ª reunião pública ordinária da diretoria realizada em 27 de julho de 2021 esse processo foi incluído na pauta oportunidade em que solicitei vistas para avaliar melhor o encaminhamento da proposta para apuração dos efeitos tarifários do mecanismo de venda de excedentes o MVE adoto como relatório o constante do voto proferido pela relatora do processo naquela reunião é o relatório posso passar direto para a fundamentação não precisa da manifestação da procuradoria por favor diretor exatamente obrigado diretor Elisa trata-se do resultado parcial da audiência pública número 25 de 2019 instituída convite a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do módulo como disse do módulo 4 do submódulo 6.1 PRORET dentre os diversos temas analisados na audiência pública solicitei vistas ao processo para que eu pudesse compreender com maior profundidade a questão relativa ao tratamento tarifário dos efeitos do MVE especialmente em relação ao seu produto anual o MVE se configura como a melhor ferramenta disponível às distribuidoras de energia elétrica para gerenciamento do nível de sobrecontratação de energia e mitigação do risco de exposição ao mercado de curto prazo da mesma maneira que pode contribuir para reduzir o nível de sobrecontratação voluntária abre também a possibilidade de redução da sobrecontratação involuntária com benefício direto de mitigação do risco correspondente aos consumidores cativos por fim o MVE também fomenta o ambiente de contratação livre na medida que cria a possibilidade de transferência de sobras de energia do ambiente de contratação regulado ao ACL o sucesso do MVE passa pelo equilíbrio da estrutura de incentivos às distribuidoras e resguardo dos interesses dos consumidores cativos o seu tratamento tarifário é parte essencial dessa estrutura e é precisamente esse ponto que está sendo definido no presente processo após melhor avaliação acredito que a proposta da relatora do processo no voto do condutor respaldada pelas recomendações da SGT e SRM cria a melhor condição de equilíbrio inicialmente ressalto que inicialmente perdão ressalto que as condições de contorno para a venda de energia no MVE são marcadas por elevadas incertezas nesse ambiente nesse âmbito as principais variáveis são as de carga da distribuidora e do preço de liquidação de diferença do PLD para as quais o exercício de projeção futura é complexo observa-se que essa situação é especialmente marcante para o produto anual no qual as distribuidoras vendem energia com crescente incerteza para 12 meses à frente o presente ano de 2021 é um excelente exemplo disso o tratamento tarifário do produto anual do MVE deve guardar coerência com as demais modalidades de comercialização de energia disponíveis às distribuidoras para o segmento da distribuição o tratamento da contratação e contabilização de energia ocorre em base anual o que implica que o gerenciamento dos riscos de sobrecontratação e da sazonalização são igualmente em base anual o desenho de mercado confere pouco ingerência a essas empresas na contratação de energia ou seleção de produtos com sazonalização que atendam ao seu requisito de carga dessa maneira entendo que a proposta ora em debate gera uma consonância regulatória ao produto anual do MVE essa solução que está sendo encaminhada deve impulsionar a atratividade do MVE as distribuidoras com maior participação no mecanismo está dado o incentivo para que elas minimizem seu nível de sobrecontratação tanto a parcela de sobrecontratação voluntária quanto a de involuntária no que pese o perfil de sobrecontratação dos consumidores cativos poder ser alterado o resultado global é por eliminar o problema da sobrecontratação como um todo diante desses argumentos entendo que o tratamento tarifário do produto anual do MVE mereça de fato um tratamento diferente daquele dado aos produtos de mais curto prazo assim encaminho meu voto por acompanhar a proposta da diretora relatora do voto condutor em relação aos produtos mensal e plurianuais do MVE estabelecidos na resolução normativa 904 de 2020 que não foram avaliados na presente fase da audiência pública no 2025 vai se necessário instaurar a nova fase da consulta pública para avaliar a regra de apuração dos seus efeitos tarifários como proposto não obstante em vista do prazo transcorrido desde a apresentação do voto condutor necessário afirmar meu posicionamento proponho que o prazo a ser disponibilizado para o recebimento de contribuições seja de 62 dias em razão das dificuldades usuais do período de fim de ano por fim ressalto que não tenho comentários adicionais aos demais temas tratados no resultado parcial da audiência política 25 para as quais igualmente acompanho as propostas conforme proposto conforme consta do voto condutor passo ao dispositivo diante do exposto considerando que consta o processo 48.500.00.m.s. 2.54.2018.64 voto por aprovar acompanhando o voto condutor a emissão da resolução normativa que altera os submódulos 4.2 4.3 4.4 e 6.1 do processo do PRORET e exclui os submódulos 4.2 A e 4.4 A também do PRORET com vistas ao aprimoramento da regulação da conta de variação dos valores dos itens da parcela A ou CVA da sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo dos demais componentes financeiros e das regras de repasse dos preços dos contratos de compra de energia e por instaurar segunda fase da audiência pública número 25 agora denominada consulta pública audiência pública agora denominada consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 62 dias no período de 1º de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 com vistas a colher subsídios e informações adicionais especificamente para o aprimoramento da proposta de apuração dos efeitos tarifários dos produtos mensais e plurianuais do mecanismo de venda de excedentes do MVE portanto diretora Elisa acompanho o seu voto e apenas faço aqui essa observação em relação ao prazo de duração da consulta por conta do tempo que eu precisei utilizar para chegar a um melhor entendimento que coincide com o seu e portanto chegamos aqui muito próximo do final do ano então estou propondo que seja um prazo um pouco mais estendido por conta das dificuldades naturais que o período de final de ano traz Obrigada diretor Elvio antes até de abrir para a discussão vou fazer uso da palavra para poder me manifestar em relação ao meu voto condutor acho que eu reconheço aqui o esforço do diretor Elvio no sentido de enriquecer essa discussão dando aí um destaque para a avaliação da proposta de apuração dos efeitos tarifários do MVE que é um mecanismo muito essencial para a gestão desses contratos das distribuidoras como foi avaliado pelo diretor Elvio o tratamento tarifário do MVE tem que buscar ao mesmo tempo essa atratividade do mecanismo para as distribuidoras para poder viabilizar uma melhor gestão contratual e também considerar os efeitos aos consumidores regulados acho que esse foi um ponto principal quando fiz a minha avaliação em relação aos aspectos trazidos sobre o período de contribuição para essa segunda fase de CP para tratar dessa apuração desses novos produtos eu entendo muito adequado o diretor Elvio esse período de 62 dias como a gente está chegando ao final do ano é até bom que a gente recebe mais contribuições e a gente tem esse período que a gente encerra suspende as nossas reuniões públicas então acho que é muito rica essa contribuição e acato esses 62 dias sem nenhum problema bom em discussão tem manifestações então só uma dúvida diretor Elvio no dispositivo do seu voto os termos estão equivalentes aos termos trazidos no meu voto condutor apenas alterando esses 62 dias certo? então não tem a necessidade que pergunta a secretaria-geral de dizer que acompanha o voto do relator do relator original o voto nessa questão condutora o voto da diretora o seu voto com acréscimo desse prazo para se adequar porque se é uma adequação não é uma nova proposta então perfeito bom sendo assim em votação bom eu já votei então acompanhando o voto da relator eu também acompanho a proposta de voto da diretora Elisa com a sugestão incorporada e acatada pelo diretor do diretor Elvio bom senhores diretores me perdoem doutora Elisa eu também acompanho bom considerando que todos aqui já votaram e considerando que a por decisão da diretoria colegiada por maioria decidiu aprovar na forma da minuta anexa a emissão de resolução normativa que altera o submódulo 4.2 4.3 4.4 6.1 dos procedimentos de regulação tarifária ProRet e exclui submódulos 4.2 A e 4.4 A do ProRet com vistas ao aprimoramento da regulamentação da conta de variação de valores de itens da parcela A CVA da sobrecontratação de energia e exposição ao mercado de curto prazo MCP dos demais componentes financeiros e das regras de repasse dos preços dos contratos de compra de energia e por instaurar a segunda fase da audiência pública número 25 agora denominada consulta pública na modalidade de intercâmbio documental com duração de 62 dias no período de 28 perdão aqui no período de 1º de dezembro de 2021 a 31 de janeiro de 2022 com vistas a colher subsídios e informações adicionais especificamente para o aprimoramento da proposta de apuração dos efeitos tarifários dos produtos mensais e plurianuais do MVE próximo processo item 11 da pauta processo 48.500.003090 barra 2018 traço 13 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da avaliação de impacto regulatório a IR e da proposta de reavaliação da regulamentação sobre compartilhamento de posses entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviço de telecomunicações diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhoras diretores só um segundo só um segundo senhoras diretores do proposta do . Só um minutinho, senhores diretores, que eu estou com dificuldade de baixar o voto, mas o voto já está conosco. Senhoras e senhores diretores, a proposta que ora se pretende deliberar dessa justamente sobre uma resolução conjunta, que deverá ser objeto do aprimoramento da regulamentação, juntamente com a Agência Nacional de Telecomunicações. Trata-se de abertura de consulta pública para receber subsídios, para receber subsídios dos agentes interessados da sociedade, com vistas ao aprimoramento da minuta de resolução conjunta, para a revisão da regulamentação de compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica e de telecomunicações. Senhores diretores, em 24 de novembro de 1999, foi emitida a resolução conjunta ANEL-ANATEL-ANP nº 1, que aprovou o regulamento conjunto para o compartilhamento de infraestrutura entre os setores de energia elétrica, telecomunicações e petróleo. Na sequência, em 27 de março de 2001, foi emitida a resolução conjunta ANEL-ANATEL-ANP nº 2, que aprovou a regulamentação conjunta da resolução de conflitos das três agências reguladoras e instituiu a Comissão de Resolução de Conflitos para o Tratamento Específico de Reclamações acerca de problemas entre os agentes dos setores. Em 16 de dezembro de 2014, foi emitida a resolução que aprovou o preço de referência para o compartilhamento de impostos entre as distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações a ser utilizadas nos processos de resolução de conflitos e estabeleceu regras para o uso de ocupação dos pontos de fixação. Em 2018, a ANEL realizou a consulta pública nº 16, cujo objetivo foi obter subsídios para análise de impacto regulatório sobre a revisão da resolução conjunta nº 4, também naquele ano, e com o mesmo objetivo, a ANATEL realizou a tomada de subsídios nº 28. Com base nas contribuições recebidas nesse processo de interação com a sociedade, as áreas técnicas da agência concluíram o AIR e apresentaram uma minuta para a revisão do regulamento. Na ANEL, a proposta foi detalhada pela SRD e pela SMA, na qual aqui já externam louvores pela conclusão da análise do AIR, que foi feito por meio da nota técnica nº 41 de 2020. Após a emissão da nota técnica, foi realizada uma longa série de interações entre a assessoria aqui da Agência Nacional de Energia Elétrica e também a assessoria do conselheiro Moisés Moreira, relator do processo da ANATEL, e essas interações que permitiram o aprimoramento do texto da norma e que contaram com o fundamental apoio da SRD e da SMA. Por último, agora, a minha assessoria esteve em São Paulo, juntamente com o secretário do PROCUM, o doutor Fernando Capês, onde puderam discutir aí a regulamentação e o deslinde dessa situação que permeia todo o setor elétrico e todas as concessionárias, que é a questão da organização dos postos. Senhores diretores, este é o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, bom dia. A Procuradoria se pronunciou ainda em 2019, pelo parecer número 333, no sentido de que a cobrança, ela deve ocorrer de forma proporcional ao uso que se faz da estrutura de distribuição. Logo, em havendo o uso de mais de um ponto de fixação por poste, a distribuidora, ela deve ser remunerada na mesma proporção. Senhores diretores, agradeço aqui a fala do nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, até iríamos eu e ele lá em São Paulo com o doutor Capês, mas não foi possível a nossa ida lá, a assessoria esteve presente lá, e naturalmente no fechamento da consulta pública será algo que será tramitado aí com a Procuradoria das duas agências para que nós tenhamos o melhor aprimoramento dessa regulamentação. Senhores diretores, eu vou pedir para o nosso ilustre secretário-geral, doutor Ricardo Marques, que promova a apresentação técnica da área sobre o tema. Boa tarde, boa tarde diretores, diretor Elvio, Sandoval, diretores online, vou botar de Ricardo, que foi, não está sério. Eu vou aqui falar rapidamente sobre a proposta que está sendo colocada em consulta pública, uma proposta construída em conjunto, SRD e SMA, foi proposta pelo diretor relator, que depois interagiu com a Anatel para o aperfeiçoamento. Trata-se que o problema, acho que essas imagens falam mais do que mil palavras, esse é o problema que a gente quer combater. A gente vê isso nos dias a dia das grandes cidades, essa bagunça nos postes, e isso traz consequências ruins não apenas para o setor elétrico, mas também para o setor de telecomunicação e para a sociedade em geral, além do risco que isso representa para todo mundo que está, tanto os trabalhadores que são obrigados a lidar com isso aí, quanto para a população que passa embaixo desses postes. Então, esse é o problema que a gente quer resolver, esse é o problema que a gente está se propondo a resolver. A resolução 4 foi uma primeira tentativa de tentar mitigar esse problema, tentar diminuir um pouco, ela não foi tão eficaz, então a gente fez essa proposta de revisão da 4, que está sendo feita em conjunto com a Anatel, para a gente tentar outra forma de enfrentamento desse problema. E lá em 2018, a gente já traçou um diagnóstico, o que é que causa esse problema. Primeiro, evidentemente, é a ocupação desordenada dos postes. São irregularidades das normas técnicas que as empresas de telecom, quando vão ocupar os postes, elas promovem. A não observância das normas técnicas das distribuidoras. Além disso, a gente detectou também um alto percentual de ligação clandestina, a revelia da distribuidora. Então, as empresas de telecom, algumas empresas de telecom, infelizmente são muitas, elas colocam os cabos lá e não avisam, não fazem nenhuma forma de contratação para a distribuidora. Um outro problema também que a gente conseguiu identificar é a baixa priorização da atividade pelas próprias distribuidoras. Ninguém vai na sua casa e bagunça a sua casa se você não tiver uma certa leniência com isso. Então, a gente entende que as distribuidoras, elas precisam ter uma atitude mais ativa para combater o problema. Como resultado, isso eleva os custos do setor elétrico. Aquele tanto de, aquele calhamaço lá de cabo, ele diminui a vida útil, traz custos operacionais e, ao mesmo tempo, isso associado à ligação, à revelia, traz uma frustração de receita. Então, as empresas acabam usando o poste, não pagando pelo poste e acabam sendo subsidiadas pelo consumidor de energia elétrica. A gente também notou um certo desequilíbrio na relação entre distribuidoras, empresas de telecomunicações. A relação já melhorou muito nos últimos anos, mas ela tem sido não amigável. Então, as empresas, algumas empresas valem, se valem do seu poder de monopólio, tanto as distribuidoras como as maiores empresas de telecomunicações também. E o resultado disso também, para o setor de telecomunicações, é a concorrência desleal. Se alguns pagam pelo uso do poste e outros não pagam, alguns têm o custo da prestação de serviço artificialmente reduzido. E isso atrapalha a concorrência no setor de telecomunicações. Então, com essa revisão, o que a gente busca? Primeiro, trazer segurança. Segurança para as pessoas, segurança para os bens e ordenamento das ocupações. Tanto as ocupações que já existem, quanto as ocupações futuras. Não adianta nada a gente limpar o que está aí e amanhã já vir tudo bagunçando de novo. Então, a gente tenta buscar com a resolução 4, a organização do passivo e a organização do futuro. A gente também tenta fazer a atividade de compartilhamento ser algo atrativo para a distribuidora. Nesses anos, a gente já aprendeu que a distribuidora, quando ela faz algo obrigado, ela faz, mas faz mal feito. Então, a gente tem que tornar isso atrativo para o acionista da empresa. Com isso, através disso, a gente vai estabelecer prazos, metas e responsabilidades de forma mais objetiva e tentar induzir um relacionamento isonômico e equilibrado, tanto na relação entre as distribuidoras e os agentes de telecom. Então, quais são as dimensões desse processo? Vamos chamar assim. Primeiro, do lado direito da tela, a gente vai regular o preço. A gente está propondo fazer uma regulação do preço. Hoje, o preço é livremente negociado entre as partes. Isso gera uma série de conflitos. Isso gera uma série de problemas. Eu vou aprofundar mais tarde. Então, a gente está propondo regular o preço. E a gente está propondo também trazer regularidade para a ocupação. Tanto a ocupação física, aquela que a gente vê na rua, aquela que a gente enxerga com nossos olhos, tanto do pacífico quanto das novas ocupações, quanto a regularização contratual. Quem está no posto é efetivamente pagar pela ocupação e tentar dirimir essa questão da ocupação sem respaldo contratual, da ocupação a revelir. Como é que a gente vai fazer isso? Ainda falando aqui, sem entrar em detalhes. Para o lado da distribuidora, com a revisão da A4, a gente procura depois complementar essa revisão com incentivos regulatórios. Então, é mexer no bolso do acionista, aquela empresa que continuar parada, o acionista vai começar a perder dinheiro. E a empresa que se movimentar, que começar a atuar da forma como a gente quer, o acionista vai começar a ter algum ganho com isso. E com isso, a gente entende que as distribuidoras vão buscar a regularização. Então, fazendo a comparação, com a nova resolução 4, a gente busca dar dente para a distribuidora. E com os incentivos regulatórios depois, a gente vai incentivar a distribuidora a morder com esses dentes quando for necessário. Hoje, tem distribuidora que late, mas não morde, porque não tem dente. E tem distribuidora que nem late, não vai nem atrás de resolver o problema. Para as empresas de telecom, a resolução 4 traz uma série de regras para elas também. E a gente está promovendo, está facilitando a retirada dos cabos irregulares. Por mais que isso seja um serviço de telecomunicação, a prestação de um serviço de telecomunicação não deve ser livre conduto, não deve ser desculpa para fazer aquilo que a gente vê no poste. Então, assim, tudo tem regra na vida. Quer prestar um serviço público, quer prestar um serviço de telecomunicação, que é necessário, mas isso tem regras que devem ser seguidas. E como incentivo para as duas, a gente está promovendo, através da resolução, a realização de um censo. Então, a distribuidora, a nossa proposta é que a distribuidora visite, poste a poste, veja a situação, identifique quais são as empresas que estão lá e estabeleça um cronograma de regularização. E isso ser público, possibilitar o acompanhamento por toda a sociedade, já que toda a sociedade é impactada por essa situação, Ministério Público, Prefeituras, poderem também acompanhar tanto as empresas de telecom, quanto as distribuidoras que estão atuando ou não atuando na solução do problema. Então, a gente está propondo um plano de regularização do passivo. Então, a gente vai olhar para os postos que já existem e propor que eles sejam regularizados. Então, a gente está trazendo um critério de priorização dos postos. Sendo bem realista, a gente não vai querer que o poste seja, aquela situação que esteja, seja transformada do dia para a noite. Então, a gente vai identificar quais são os postos prioritários e eles sejam trazidos para uma condição, pelo menos, aceitável de ocupação. O plano, a regularização deve ser executado pelas empresas de telecomunicações, elas que vão lá colocar a mão na massa e consertar a situação que elas mesmas criaram, inclusive quanto aos custos. E a distribuidora, ela fica mais como uma gestora desse processo. Claro, a distribuidora pode ser contratada pela empresa de telecom para fazer isso, mas o papel da distribuidora seria mais de gestão. Então, a gente cria mecanismos, indicadores de acompanhamento e a gente publica, a gente obrigaria a distribuidora a publicar mensalmente o acompanhamento do andamento do plano de regularização. Isso tanto serve para um mecanismo de controle para as distribuidoras quanto as empresas de telecom. Então, se tiver alguma determinada empresa de telecom que resolver insistir em não fazer a regularização, isso vai ficar bem evidenciado e fica bem evidenciado para toda a sociedade e aí todos os mecanismos de controle que a sociedade dispõe podem ser acionados. Além de mais, esses dados vão alimentar o nosso banco de dados de geração distribuída para a gente criar esses incentivos para a distribuidora. Então, dependendo do percentual de poste que estiver regularizado, a distribuidora vai ter determinado incentivo financeiro, vai perder ou ganhar dinheiro, a depender do ritmo da regularização dela. Então, como é que a gente classifica os postes? A gente fez essa figura aí do cone. Vou falar primeiro dos extremos. O verde é o poste regular, aquele poste que a intervenção não é necessária, ele está de acordo com as normas técnicas. Indo para o outro extremo lá, o vermelho é aquele poste que está caindo. Ele tem uma segurança, tem um risco ali das pessoas. A gente não trata nem do verde nem do vermelho na norma. A intervenção do vermelho é muito óbvia, a gente não precisa falar que o poste que já está caindo precisa de intervenção imediata. Isso já é uma ação da distribuidora e das empresas de telecom. Então, a gente está tratando dos postes que estão irregulares e a gente dividiu ele em dois grupos. Um que a gente chamou risco prioritário, risco não prioritário. A gente está propondo atuar nesses postes de laranja. E quais são os postes de laranja? Aquele cujos cabos ou estão perto do chão ou estão perto dos condutores. Então, se o cabo está muito próximo do chão ou está muito próximo do condutor, ele vira um poste prioritário. Ou então, se o poste não estiver identificado. Se o cabo não estiver identificado, melhor dizendo. Então, são esses três esquisitos. Os postes que estão irregulares, mas estão dentro da distância mínima identificada, a gente vai deixar eles para um segundo momento. Então, como é que a gente imaginou o processo? Depois da publicação da norma, vai ter um período de carência de 90 dias para que as empresas de telecom possam identificar as suas redes nos postes. Eu diria que essa aqui é mais uma chance, não vou nem dizer segunda chance, porque já tiveram várias chances de identificar. Essa obrigação de identificação já existe. Então, a gente está dando mais 90 dias para que elas possam cumprir uma obrigação que já existe e já sempre existiu. Então, depois de 90 dias, a distribuidora vai lá, escolhe um determinado quadrículo lá na área de concessão e vai realizar o censo. Nessa realização do censo, a distribuidora já pode retirar os cabos que não estejam identificados. Então, publicou a norma, passa 90 dias, a distribuidora começa o censo. Na construção do censo, ela vai lá, vai identificar os postes priorizáveis, vai lá carimbar os postes que estão laranja. E com isso, ela vai fazer um plano de regularização, depois de realizar o censo no ar. E o plano de regularização, ele é realizado pela distribuidora, no mínimo 2%, no máximo 3% dos postes da distribuidora por ano. Então, em setembro de cada ano, ela divulga quais são os postes que devem ser regularizados no ano seguinte. Aí, no slide tem um errinho, estima-se 30% e não 10% de regularização necessária. Então, qual é a nossa estimativa? Que 30% dos postes são classificados, aquele como laranja, no Brasil. Então, 3% dos postes ao ano vai dar uma regularização que vai durar algo em torno de 10 anos. Então, a gente entende que esse processo de regularização dos postes dure cerca de 10 anos. Então, a regularização, ela é coordenada e planejada pela distribuidora e executada pelas empresas de telecom. Enquanto as empresas realizam a regularização numa área, a distribuidora já vai realizando um censo em outro. Depois que passa a regularização, o que a gente está chamando de pós-regularização? Bom, se deu prazo lá da regularização, aquela área já está devidamente regularizada, não tem porquê mais ter poste irregular naquela área. Irregular, como eu falo, é quando está com cabo próximo do chão, cabo próximo do condutor, cabo não identificado. Então, se naquela área que já foi objeto de regularização, a distribuidora encontrar alguma irregularidade dessa, ela pode automaticamente, sem perguntar nada, sem avisar nada pra ninguém, arrancar aquele cabo que não esteja de acordo com a área, com os critérios naquela área. Então, enquanto ela vai realizando a regularização em uma área, ela já vai passando o censo para o outro, já vira pós-regularização, até que toda a área de concessão dela fique regularizada no processo que a gente estima vai levar cerca de 10 anos. Agora, passando pelo preço. Como falei, o preço hoje é livremente negociado entre as partes, isso gera uma série de problemas, e nós, em conjunto com a Anatel, nós estamos propondo que os preços sejam fixados pelo Anel nas revisões tarifárias periódicas da distribuidora. Na resolução 4, a gente coloca uma diretriz que o preço deve recuperar os custos do setor elétrico, ou seja, nem o consumidor de energia elétrica subsidia o consumidor de telecomunicações, nem o consumidor de telecomunicações subsidia o consumidor de energia elétrica. Isso garante isonomia. A gente nota que tem distribuidora que paga centavos pela ocupação, enquanto outras... Tem empresas de telecom que pagam centavos pela ocupação, enquanto outras empresas de telecom pagam dezenas de reais pela mesma ocupação, com o preço regulado, traz uma isonomia na concorrência, mitiga a possibilidade de abuso do monopolista, a gente infelizmente detectou algumas situações quando a gente fez o diagnóstico, e diminuiu os custos de negociação e conflito entre os agentes. Por isso, a gente entende que o preço deve ser regulado, e é isso que a gente está propondo agora nessa consulta. A gente também traz a figura do posteiro. A figura do posteiro é um agente que passa a gerenciar a atividade de compartilhamento do poste. A gente chama de posteiro, fazendo um paralelo com o torreiro, que é quem é no setor de telecomunicações, existe a figura de quem opera aquelas torres de telecomunicações. Então, o cara é dono da torre, ele é torreiro, e ele aluga aquela torre para as empresas de telecomunicações. A mesma figura a gente está chamando aqui no posteiro. Ele passa a atuar na regularização do passivo e novos compartilhamentos. Isso aqui foi uma ideia trazida pela Anatel, a gente acatou, a gente achou muito boa a ideia. É uma forma de transformar o custo de regularização de CAPEX em OPEX. Então, a empresa de telecom passa a ser um cliente do posteiro e o posteiro faz a regularização e vai cobrar isso mensalmente lá das empresas de telecomunicação que têm que fazer a regularização. A gente também está criando uma figura que a gente chama de oferta de referência. Hoje, cada empresa que vai negociar com a distribuidora tem que negociar cada condição. Então, a gente está propondo que a distribuidora faça uma oferta de referência. É uma oferta padronizada, que ela vem na Comissão de Resolução de Conflito e aprova essa oferta de referência, essa oferta padronizada. Com isso, já fica transparente, já ficam pré-definidos todas as condições, preços, obrigações, deveres dos ocupantes já previamente antes da contratação. Isso fica público e qualquer um que queira consultar, já fica público isso lá do site da distribuidora. Já estou finalizando. Em relação à regra geral de ocupação, a gente traz a obrigação das empresas de telecomunicação atender normas e condições contratuais. Pode ser meio óbvio, mas a gente já recebeu contestações de que as empresas de telecom não teriam essas obrigações. Então, a gente está deixando isso evidente na norma. A gente traz a obrigação das empresas de telecom corrigir as irregularidades que elas mesmas fazem. Também pode parecer óbvio, mas a gente também já recebeu contestação de que elas não teriam essa obrigação. E também a gente traz a obrigação, outra que pode parecer óbvia, que elas devem manter suas redes identificadas. Porque a gente já recebeu aqui a alegação de que não, é a obrigação que eu tenho de identificar. Se a plaquetinha continuar lá ou não, eu não tenho essa obrigação. Então, a gente está trazendo, está clarificando algumas obrigações que já existem hoje. Em relação à distribuidora, a gente traz a obrigação dela elaborar e divulgar o plano de ocupação e a oferta de referência, que é aquela oferta padronizada, zelar pela ocupação. Quando eu falo zelar pela ocupação, não é ela corrigir as inadequações, mas é zelar como a gente zela pela nossa casa. Informar previamente manutenções programadas e aprovar projetos técnicos e obras dos ocupantes que algumas distribuidoras estão tendo problema quanto a isso. Os próximos passos, como eu falei, isso aqui é a abertura de uma consulta pública, depois vai ter a revisão da resolução conjunta 4 pelas duas agências, aí depois a gente vai ter duas obrigações aqui na ANEL. Primeiro, criar aqueles mecanismos de incentivos para a tibidora, como eu falei, vamos incentivar ela a morder quando for necessário, e nós vamos ter que criar uma metodologia para estabelecer o preço do compartilhamento. hoje não existe essa metodologia, até que ela seja publicada pela ANEL, tem uma regra transitória lá na revisão que a gente está propondo, que é utilizar o preço de referência hoje atualizado pelo IPCA. Bom, era isso, diretores, muito obrigado. Senhoras e senhores diretores, só um segundo. Senhoras e senhores diretores, nós tivemos a apresentação de um cearense de Fortaleza, doutor Elvio, doutor Davi Rabelo, pai da Luísa e da Laís, torcedor do Fortaleza, que, diga-se de passagem, fez uma incrível campanha na Série A aí desse último ano, o qual, em nome do doutor Davi Rabelo, eu externo aí, em nome do doutor Davi Rabelo, parabéns a toda a agência pelos próximos, no próximo dia, pelos 24 anos de existência. Então, feito essa fala, senhores diretores, eu e também o doutor Davi Rabelo, já de forma muito didática, passando por todos os pontos que essa consulta pública leva para a sociedade, para dialogar com a sociedade, receber as devidas contribuições, eu passo diretamente ao dispositivo de voto. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.53090.2018, traço 13, voto por instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental, com período de contribuições de 2 de dezembro de 2021 a 2 de fevereiro de 2022, com vistas ao recebimento de contribuições a respeito do AIR anexo e da proposta de aprimoramentos da regulamentação relativa ao compartilhamento de infraestrutura entre os setores de distribuição de energia elétrica e de telecomunicações, conforme minuta de resolução conjunta, também anexa. É o voto, senhoras diretores. Em discussão? Diretor Elisa, eu queria fazer também uma breve observação. Primeiro, parabenizar o diretor Efraim e parabenizar também a SRD e o Davi pela apresentação muito objetiva e clara que fez. Apenas quero dizer aqui, diretor Efraim, que, embora um torcedor importante do Fortaleza, quero dizer que ele perdeu para o Solvinegro da Vila na semana passada. Mas isso é só para não perder o bom humor. Eu quero parabenizar, então, o diretor relator não apenas pela condução do processo e encaminhamento dado, mas pela coordenação das ações empreendidas para que hoje chegássemos a essa proposta de resolução que está sendo submetida à consulta pública. Eu lembro que, quando eu cheguei no colegiado, eu fiz reunião com todas as áreas e uma das áreas foi a SRD e foi apresentada para mim a situação do compartilhamento da infraestrutura e isso me chamou muito a atenção. E as duas fotos, como disse o Davi, realmente são... Eu não precisaria de muito mais do que aquelas duas fotos para mostrar a situação que nós estamos enfrentando. Esse trabalho de coordenação que é feito entre os órgãos e agentes de diferentes segmentos, alinhamento de ideias e nivelamento dos interesses, não é fácil. A gente sabe que não é fácil, tanto que estamos discutindo, acho que desde o início da criação da ANEL, que nós temos discutido essa situação. Ainda mais se considerarmos que esse assunto começou a ser debatido há muito tempo, como eu disse, com o envolvimento da SRD e da SMA, também uma participação importante da SMA, com uma escuta ativa e há várias empresas, ouvimos várias empresas, tanto no setor de distribuição quanto no setor de telecomunicações, além das interações com a ANATEL. E, como nós sabemos, o uso desregrado, e aí usando um pouco a expressão que o Davi utilizou, da ocupação dos postes, é antigo e traz resultados preocupantes para o setor. Dentre eles, o risco à integridade e segurança dos profissionais que atuam na infraestrutura dessas redes. Além disso, há risco de comprometimento na qualidade do serviço da distribuidora, que muitas vezes tem dificuldade em fazer a manutenção da sua rede em razão dessa ocupação desordenada, como eu disse antes, e também muito bem enfatizado pelo Davi. Inclusive, a segurança não só para os profissionais que atuam na manutenção, mas também para o próprio cidadão que passa nas ruas e embaixo dos postes. É por esse motivo que essa proposta de resolução conjunta, ela é tão importante, ela reflete um avanço regulatório para os dois setores de infraestrutura que estão em crescente desenvolvimento. Eu destaco também que está alinhada com um novo modelo de regulação que passa a ser multissetorial. E no início dessa reunião, o diretor Sandoval, o diretor Elisa, o diretor André fez alguns comentários sobre o trabalho de peer review que fizemos com a OCDE, que reconheceu a ANEL como uma agência reguladora com atuação de excelência, que atua em conformidade e alinhada às boas práticas regulatórias. Dentre as oportunidades de aprimoramento da nossa atuação e como resposta às mudanças que presenciamos e estamos presenciando no mundo, no momento em que os serviços de infraestrutura estão cada vez mais integrados, a OCDE tem empreendido esforços nos estudos relacionados a práticas de cooperação regulatória, onde diferentes reguladores empreendem esforços na busca de uma solução regulatória que melhor atenda seus usuários e a sociedade em geral. E aí a diretora Elisa conhece melhor do que todos nós esse tema, por ter acompanhado todo o trabalho que foi desenvolvido pela OCDE na relação com a ANEL. Eu não tenho dúvida de que o resultado do trabalho que hoje está sendo apresentado pelas áreas técnicas e pelo diretor Efraim, eles reforçam que estamos avançando e estamos avançando no caminho certo. Mais uma vez, então, eu parabenizo o diretor relator, o diretor Efraim, o conselheiro Moisés Moreira, da ANATEL, e as áreas técnicas da ANEL e da própria ANATEL, que tanto tem se dedicado a esse tema. Eram essas as minhas observações, diretora Elisa. Bem, só fazer dois comentários bem rápidos aqui, como se trata de uma abertura de consulta pública. Então, tenho muito pouco a acrescentar. Vamos aguardar um pouco mais a proposta que vai ser construída ao longo da consulta pública. Mas, primeiro, que vocês falaram de futebol, esse tema não está muito permitido ultimamente nesse colegiado, mas... Vida que segue. Mas, o que eu queria dizer a respeito dessa matéria é que ela não é simples de ser compatibilizada. Primeiro, nós temos dois segmentos de infraestrutura que compartilham a rede, a rede de... Na realidade, é o espaço físico, porque, em alguns momentos, são menos recorrentes. O setor elétrico utiliza postes de telecomunicações. Mas, a grande maioria é o uso dos postes de distribuidoras de energia elétrica. E os pontos que foram trazidos com relação à segurança são muito relevantes. A questão visual, poluição visual, o risco, não apenas para os empregados, mas para também o cidadão. Tem situações que realmente são preocupantes, dado como visualizamos. e a dificuldade disso, são várias aqui, não vou tentar minimizar o problema, porque ele é, por si, complexo. Mas você tem dois segmentos de infraestrutura, duas culturas diferentes, uma pulverização de empresas muito maior na área de telecomunicações, é um mercado mais aberto, tem um critério de entrada muito mais simples do que o critério de distribuidoras de energia elétrica, que são concessões regularmente instituídas, onde há áreas de concessões, e a exploração do serviço de dados, de voz, ele é mais capilar. Então, é muito difícil, no setor de distribuição de energia elétrica, normalmente há uma interlocução muito mais centralizada com uma concessionária, por exemplo, aqui em Brasília, é responsável por toda a concessão do Estado, e no caso das empresas de telecomunicações, há uma grande dificuldade da Anatel, porque ela tem que interagir com diversas, dezenas, em alguns locais, centenas de empresas, culturas diferentes, padrões diferentes. Então, este é um processo desafiador mesmo. Então, esperamos aí que a consulta pública nos permita achar um caminho para esse problema, e temos muita expectativa de resolver. Já vimos algumas ações isoladas em algumas áreas do país, mas estruturalmente esse tema precisa ser endereçado. E aí é o que a proposta trazida pelo diretor Efraim, pelas áreas técnicas, como foi muito bem falado, isso envolve a SRB, envolve a SMA, envolve em alguma medida também a área de fiscalização, mas esses são os meus comentários, doutora Elisa e doutor Efraim. Obrigada pelos comentários. Também quero aqui parabenizar o especialista Davi Rabelo, pela apresentação que fez, e também todos os especialistas e analistas e servidores que trabalharam nesse processo pela SRD e pela SMA. Além disso, eu agradeço também a equipe da Agência Nacional de Telecomunicações, que trouxe para a gente suas experiências para a proposta que foi apresentada aqui hoje. Aqui a gente tem um trabalho conjunto entre a ANEL e a ANATEL, que traz essa proposta de regulamentação para redução de um problema dos dois setores, de distribuição e telecomunicação, que é essa utilização desordenada dos postos de distribuição de energia elétrica pelas empresas de telecom. Acho que a abertura da consulta pública vai permitir, de fato, essa discussão com a sociedade e a revisão desse regulamento. E a nossa expectativa aqui é criar um ambiente e trazer as ferramentas necessárias para que as distribuidoras e as prestadoras de serviços de telecomunicação consigam regularizar a situação de desordem que atualmente a gente encontra nos postos das maiores cidades do país. Feito esses comentários, em votação. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator da matéria, doutor Efraim. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria colegiada da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu por instaurar consulta pública exclusivamente para o intercâmbio documental, com período de contribuição de 2 de dezembro de 2021 a 2 de fevereiro de 2022. Aqui estamos falando de 62 dias, não é, diretor Efraim? Exato, doutora Elisa, 62 dias. Com vistas ao recebimento de contribuições a respeito da IR anexa e da proposta de aprimoramento da regulamentação relativa ao compartilhamento de infraestrutura entre os setores de distribuição de energia elétrica e de telecomunicações, conforme minuta de resolução conjunta também anexa. Bom, vou fazer a proposta da gente suspender para o almoço e retornar às 14 horas, se todos concordarem. Estou de acordo. Doutora Elisa, teve uma proposição do doutor André para as 14h30. As 14h30, perdão, as 14h30. Tá, sem problema. Então, retornaremos às 14h30. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.